Olá, terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vileiro e tá começando mais um Inteligência Limitada, o programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais saudável do que a minha e do que a sua, não é? É verdade, hoje eu tô surpreso, tô com um monte de perguntas pra fazer pro nosso convite. Então, é legal que a gente não vai ser cobrado uma consulta hoje, né? Ah, eu espero que não. Espero que não, né? A gente paga em jujuba, aqui tem jujubas, mas antes de falar com o Marcio, eu queria que você falasse com o pessoal da live que tá no chat, como eles participam? É isso aí, galera, ó, pra participar é muito simples, você pode mandar um super chat pra gente, aí tá fixado lá no chat da live, tá? As condições, os valores e tal e tudo mais. Você pode participar com um comentário, com uma pergunta ou até mesmo o JB, né? Que é o nosso jabá. Ah, JB, gostei. Pessoal, cara, teve a capacidade, eu acho que foram comprados pelo Mandíbula, de falar que a voz dele é mais bonita do que a sua, que eu acho um absurdo. Ah, é impressionante. É impressionante, olha a diferença, fala, fala, Mandíbula. Chupa, chupa. Cara, olha a voz do Lene, muito mais bonita, uma voz de rádio, de locutor, aí vem... Cara, eu acho que é você que tá comprando isso daí. Conta fatos normalmente. Marcio, obrigado por ter vindo, cara, muito obrigado. Hoje, eu tava te falando aqui antes, a gente tem muito papo pra contar, porque eu descobri várias coisas sobre mim, que eu fiquei muito assustado e vou mudar de vida, e não é aquele papo que não é final de ano, ah, vamos mudar de vida. Mas antes de começar a conversar, sou um cara interesseiro, não sei se te avisaram, que eu sempre peço presentes inúteis pra colocar no meu cenário aqui. Cara, eu fiquei pensando, né, o que eu podia trazer de inútil, e eu achei essa camisa, ela é bem inútil, porque ela não vai servir em você. É uma camisa que... Se não for tamanho G, não serve. É uma camisa que vai puxar um assunto aí da gente. Ah, deixa eu ver aqui. Medida certa, olha só. Que a gente caminhava pelo Brasil inteiro. Então a gente ficou, acho que uns 4, 5 anos, tinha caminhada e a galera toda atrás. Então isso, pra quem não participou, não tem nenhuma utilidade. Tá aqui na câmera de cima, tá pegando, Lene? Aqui. O Medida Certa foi o da Globo, né? Foi, foi de 2011 até 2016. Mas ele teve várias edições. Várias edições. Eu lembro de uma do Porchat emagrecendo. Porchat, Ronaldo, Zeca, Renato. Foi impressionante do Porchat, hein? Foi. Só que ele voltou agora, né? Tá gordinho de novo. Pelo menos... É, eu acho que a última vez que eu encontrei ele tava... Eu acho que ele ficou gordinho, agora ele tá mais magro de novo. Mas não como tava. Como ele tava, ele tava bem inchado, né? O Porchat, desses todos que passaram ali, talvez o cara que mais entendeu a teoria, a proposta. E ele quando quer, ele volta. E ele tem essa facilidade. Mas ele é inteligente, ele é um cara... Foi bacana. A gente acabou mantendo uma amizade. E o Ronaldo, hein? Esse eu mantei uma amizade mais próxima, a gente ficou bem amigo. Cara, eu não conheço o Ronaldo, mas eu já falei aqui com o Mandíbula, com o Leni. Não dá a impressão que o cara é o cara mais legal do mundo, não dá? Ele é gente fina. Porque você vê a entrevista dele, o sorriso dele, você quer ser amigo dele, cara. Ele é assim mesmo? Ele é muito generoso, o cara é gente fina demais. Agora, no fim do ano, ele promove um torneio de tênis, aí vai todo mundo ali pra casa dele. E ele tá treinando escondido, quer ganhar. É mesmo, faz a ponte pra gente trazer ele aqui. Sou muito fãs do poritiano. Vamos embora, vou tentar. Foi o cara melhor que eu vi no campo jogar e... Teve uma vez, a gente tava no meio do medida certa, né? E, pô, corintiano, eu sou corintiano e tal, pô. A gente tem o respeito pelo cara. Claro. Não tanto pelo que ele fez pela seleção, mas pelo que ele fez pro Corinthians. Não, ele mudou o Corinthians de patamar, né? Mudou. E aí a gente tava numa academia e tal. E aí vieram pra falar, pô, você foi incrível no Corinthians e tal. Aí ele olhou pra mim, tá vendo? Meu, você não fez metade que o Birubiru fez. Vai, vai pra espera, vai pra espera. Lembra daquela campanha do Birubiru? Melhor do que o Maradona? Lembra disso, cara? Birubiru figuraça. Te lembra daquilo? Eu não sei se é lenda o lance do Vicente Matheus. Isso que é verdade, né? É, contratado um tal de Lero Lero aí pra nós. Mas o Ronaldo é um, porra... Superação, né, cara? História de superação. E, porra, quando começou o Medida com ele, que eu... Como que ele tava quando começou o Medida? Então, eu fui atrás dele, né? O Medida Certa é um quadro que eu criei, um programa que eu criei. Ah, é? Você propôs? É, é. E levei pra lá justamente pra mostrar essa questão. O que o estilo de vida pode fazer pela saúde? Então, o primeiro foi com o Zeca e com a Renata, porque eram os jornalistas e o diretor do programa falou, bom, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se esses caras mudando o estilo de vida há três meses, se eles conseguem controlar. E aí tava tudo zoado. Colesterol, glicemia, ácido úrico. O cara tava todo zoado. E controlou. E aí a gente fez com as crianças e tal. E aí eu falei, porra, precisava de um cara que o Brasil parasse pra ver e entendesse que a atividade física, ela é muito importante. Aí eu falei, pô, se eu falar, ninguém vai prestar atenção. Aí, putz, eu vi o jogo de despedida do Ronaldo na seleção. Gigante, né, cara? Aquela barriga e jogando muito, né? Aí eu peguei e falei, pô, Ronaldo. Aí eu consegui chegar nele. E eu lembro que o papo que eu tive com ele durou três minutos. Falei primeiro com... Cheguei no Boaz, que era o sócio dele. Sim. O sócio dele, o Boaz, fez a ponte. E a conversa durou três minutos. Mas quando o Ronaldo chegou pra conversar comigo, ele subiu uma escada de uns seis degraus. Chegou ofegante. Ficou cansado. Eu lembro que eu olhei pra ele e pensei assim, esse cara não pode jogar mais bola que eu, velho. Não pode. E aí ele sentou gente boa. Comecei a falar. Não deu nem dois, três minutos. Ele falou, cara, você já me convenceu. Já me convenceu. Vamos falar que eu não consigo e eu vou conseguir. Que ele tá acostumado a fazer isso, né? Tudo que você pediu eu vou fazer. E eu quero ter resultado. Falei, então, tá feito. E, porra, tudo que eu propôs... É um cara focado mesmo. E aí teve um puta resultado. Que legal. Ele é... E é o que você falou. Todo mundo gosta do cara. É? De outra torcida. Todo mundo tem um carinho por ele. A gente, durante muitos anos, nutriu uma grande rivalidade no tênis, né? Ah, é? E eu falei, Ronaldo, é muito chato jogar com você. Porque, além de todo mundo torcer contra mim, não tinha um lugar. Os boleiros roubam muito pra ele. É mesmo. Teve uma vez, eu lembro, a gente tava jogando. Ele sacou. Pô, a bola saiu. Era um saibu. E o boleiro dentro. Aí o Ronaldo olhou pro cara e falou, pô, essa nem eu consigo. Não, menos, né? Não, menos. Que aí você... O tanto que a galera gosta do cara, meu. E ele é competitivo? Porra, teve uma vez. A gente tava jogando quente pra caramba. Logo no começo, assim. E, pô, eu não desisto, ele não desisto. Dois casas competitivos e muito quente. Aí teve a virada do game. Ele olhou pra mim e falou, velho, alguém vai cair morto nessa quadra. Porque a gente não desiste. E ele é muito competitivo. E for até o final. Foram. Meu Deus. Ele é competitivo. Mas ele... Ele encara bem, sabe? A coisa, ele... Pô, ninguém chega onde ele chegou. Ele encara super bem as derrotas. Às vezes ele perde de umas pessoas. Assim, o pessoal vem tirar sarro. Ele é de boa. E quando ele ganha, ele faz ali a brincadeira. Ele é de boa. É diferente daquele cara que não sabe perder. Ou quando ganha, passa do limite. Chatão, né? Meu, ele é competitivo, focado. Ele é um cara especial, meu. E nesse projeto com ele, foi quanto tempo? Três meses. Três meses. Qual que era a meta? Cara, eu falei pra ele, vamos controlar. Quer ver? Eu tenho uma foto aqui. Ah, você tem a foto? Legal que a gente tem uma câmera aqui. O antes e o depois dele aqui. Cadê o antes e o depois daquela... Eu vou ter que fazer esse um antes e depois. Porque eu tô no meu ápice aqui também. Caramba! Que impressionante isso daqui. Dá pra ver aí, Lênin? Dá. Meu! Parece outra pessoa, né? É. Sua, né? É, eu ganhei agora a Supercopa dos Desimpedidos. Ah, você foi? É, e eu tava do time do Real. Sei. E muita gente falando que eu tava jogando, tipo, o Ronaldo. Parecia o Ronaldo Fenômeno. E eu achei que era pelo futebol. Não! Aí colocaram foto dos dois, assim. Eu vi que ela é pela barriga. E eu tô vendo aqui. Caramba, cara! Três meses isso? Três meses. Dieta, treino... Cara, eu falei pra ele. Você não vai ter que fazer nenhuma restrição, assim, de comida, né? Assim, grande. A gente organizou ali um pouco a alimentação do cara. Falou, meia hora de exercício. Ele comia muito errado ou não? Cara, tinha alguns excessos, né? Ele brincava que ele comia pão de queijo igual jujuba, né? Ia pegando. Doce? Cara, ele... Muita carne vermelha, direto, assim. Ele tinha um hábito, assim, de comer... E aí ele começou a comer um pouco mais de salada, diminui um pouco ali e tal. Diminuiu a quantidade também? Diminuiu um pouco a quantidade, melhorou um pouco a qualidade. Ele tinha problema também de comer à noite, em horário errado, essas coisas? Cara, não, eu fiz um trato com ele também e falei, meu, pode beber uma vez por semana. É. Entendeu? Então você vai limitando o... Porque a gente pensa que não, mas um grama de álcool tem sete calorias. Um grama de carboidrato tem quatro. Um grama de proteína tem quatro. Quando você é uma pessoa que faz um consumo regular, mesmo que social, você está ingerindo muito caloria. É. Então foi. É um pouquinho menos de bebida, um pouco menos de comida e meia hora de atividade todo dia. O que facilitou a história... Só meia hora? Então. Ele fala que eu enganei ele. Mas não é verdade. A proposta era essa. Mas como ele é muito competitivo, o que rolou? É. Logo na primeira semana, eu fiz um desafio de basquete com ele. Porque eu percebi que eu não ia conseguir nada dele, deixando ele em esteira. Ele odeia essas coisas. Então eu fazia um trabalho para ele não machucar. Então tinha uma fisioterapeuta, a Débora, que me ajudou. Então ela fez ali a leitura de como ele estava, o que eu podia, o que eu não podia fazer, para fortalecer. E aí eu comecei levando ele para uma quadra de basquete. Aí eu falei, está vendo aqui o garrafão? Então daqui vale um ponto, daqui vale dois e daqui vale três. Dois minutos, faz o máximo de pontos que você conseguir. Aí ele fazia, aí eu entrava, ganhava dele, ele pedia revanche. E aí a gente ficou no primeiro dia uns meia hora, quarenta minutos na quadra. Dia seguinte ele falou, meu, não consigo andar. Minha panturrilha está zoada já, de tão dolorida. É mesmo, é pesado isso, né? E aí a gente foi fazendo. Aí eu percebi que o esquema era a competição. Então aí no dia seguinte, no outro dia eu pegava, levava ele e falava o seguinte. Tem que fazer dez bandejas seguidas, uma em cada lado. Errou, velho, vai para o outro lado. E aí eu... Você pegou ele pela competição. E aí acho que a grande virada mesmo foi para a terceira semana, quarta, que eu fiz um desafio no tênis com ele. Ele praticamente nunca tinha jogado. E aí eu falei, cara, está quatro a zero para você, você sacando quarenta a zero, quer dizer, não tem como perder, vamos embora. Aí perdeu, aí ele falou, não, 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 não. E aí ele começou, aí ele falava, bora para o tênis amanhã. E aí ele ficava... Aí quando você via, ele ficava uma hora, uma hora e meia, duas horas jogando. Não precisou de esteira e bicicleta, então? Não. Aí eu lembro... Porque é muito chato, realmente é. Aí teve uma vez, que eu lembro já mais para o final, assim, a gente foi jogar um domingo à noite, ele me ligou. Bora jogar tênis. Falei, porra, domingo à noite, cara. E a gente ficou umas três horas jogando tênis. E tênis gasta muita caloria? Eu nunca joguei tênis. E aí ele pegou, e ele tem muita facilidade. Aí eu lembro que depois desse dia ele mandou uma foto, ele se pesou. Foi a primeira vez que ele tinha baixado os três dígitos, assim. Ele estava quanto? Ah, começou com 119. Essa foto de 119. 119? Terminou com 100. Caramba. Terminou com 100. Eu lembro que no final, a gente fez um jogo em Barueri. Não é só isso, né? Um músculo aparece, né? A gente fez um jogo em Barueri e eu levei um colete de 19 quilos. Ele não sabia. Aí a gente chegou no meio do campo, estava gravando ali. Aí eu falei, e aí? Não, está mais fácil correr, não sei o que. Eu falei, é mesmo. Aí eu peguei e coloquei o colete. Ele, o que é isso? Isso aqui. Aí depois eu falei, dá um pique. Ele falou, não dá. Eu falei, era esse peso que você carregava. O que? Aí ele falou, porra. Nossa, isso deve ser muito fantástico, você ver o peso que você perde. Porque aí o cara fala, cara, como que eu estava, como era difícil subir uma escada. O joelho, nossa. Entendeu? E aí ele realiza, né? O cara fala, pô, olha tudo o que eu fiz aqui. É. Então foi, foi, e assim... Foi lúdico, né? De uma maneira lúdica você fez. Foi o que eu mais me diverti, isso, com certeza. E o último dia do programa foi maravilhoso. E a audiência deve ter dado uma audiência absurda. Verdade, absurdo. Mas o último dia do programa foi o dia que Corinthians foi campeão mundial, cara. O que? Foi no mesmo dia. Então foi um dia pra mim, assim. Nossa, cara. Eu lembro que a gente assistiu o jogo de manhã e aí ligaram na recepção do hotel, né? O professor Márcio, tem uma reclamação aqui de um certo barulho. Aí eu falei, se tudo der certo, em 15 minutos acaba o barulho. Tudo der certo. Porque pode ser que tem uma prorrogação, uma virada e tal. E aí a gente... Pô, foi um dia do caraca, né? Vocês estavam juntos esse dia? É, é. E ele foi engraçado que ele se empolgou. Eu não lembro que hora que foi o jogo. O jogo foi 8 horas da manhã. Foi de manhã o jogo da final? Foi. Foi de manhã. Nossa, eu não lembrava. Foi bem de manhã. E aí acabou o jogo. Ele falou assim, vou testar minha popularidade. Tava quente pra caramba. Ele virou pro segurança. Ele falou, se vira, amigo. Mas vamos jogar futebol. E a gente atravessou ali no Leblon e foi jogar futebol. Nossa. É jogar com arquibancada, né? Porque a galera chega junto. E você falou de audiência. Eu lembro que era uma época que o pânico tava voando. No domingo? É. A Record tava muito bem. E aí a Record só tomando porrada. Porque entrava o quadro do Ronaldo e subia 5, 6 pontos. E aí a Record adiantou toda a programação pra colocar Avatar. Então ali na Globo tava todo mundo desesperado. Eu lembro que a gente acompanhando o Ibope, a Record tava um, dois pontos na frente. Na hora que entrou o Ronaldo. O último, ele ia se pesar ao vivo. Foi assim, 12 pontos de vantagem, sabe? O cara é fenômeno. Não, total, cara. Total, total, total. E aí você fez... Foram quantas edições? Você falou? Putz, foram acho que 5. Teve Zeque e Renata. Teve das crianças. Teve do Ronaldo. Teve um condomínio inteiro. Teve do Porchat com o Menotti. Isso tá disponível na Globlay. Pô, que legal. É. Foi um trabalho... Porque assim, a... Porra, a estrada é longa, né? O pessoal vê só ali, né? Então tem muita gente que acha assim, porra, esse cara foi convidado. Eu nunca fui convidado pra nada. Fui convidado pro seu programa, obrigado. É, eu... Mas na verdade... Você meio que foi abrindo as portas. Então, vamos voltar lá pro passado. Eu quero saber, desde criança, o que você queria fazer. Eu só pediria um tempinho pra gente falar do nosso novo patrocinador aqui. Podemos, Lene? Sim. Tem tudo a ver com o papo de hoje, né? Total, total. Principalmente se você faz as coisas erradas, né? Que você se contunde aí, né? Então vamos lá. Fala, Jovem Terraco. Você coloca então aí o QR Code, tudo na tela aí? Tá na tela já. Então, o Jovem Terraco, é o seguinte. Você deve achar que fazer podcast é fácil. Que é só sentar aqui e bater um papo bacana com convidados interessantes. E você tá certo, é isso mesmo. Mas olha, tantas horas com iluminação na cara começam a dar uma dor de cabeça absurda que você não tem noção. Mas pra mim é tranquilo, tô acostumado. Pra você também, Lene. Você tá começando agora, mas já tá acostumando, né? Ah, sim. Mas você sabe que hoje eu tive que usar por causa do trânsito. É? É. Hoje tive que tomar dor. Então, tranquilo. Então, vamos falar então. Imagina quem sofre de enxaqueca e precisa conviver com uma dor de cabeça constante. O papo é muito sério. Enxaqueca não é frescura. É um problema sério que atrapalha no trabalho de muitas pessoas que não conseguem se concentrar nas suas funções e atividades, não é, Lene? É. E pra isso, pequeno... É... Vilela. Doril enxaqueca. Exatamente. É isso que eu ia indicar pra vocês. Doril enxaqueca. Porque eu vou até falar com o Márcio aqui, que eu vi uns vídeos dele falando a relação da atividade física com a qualidade de saúde mental. Que eu acho que tem tudo a ver. Porque quando eu tô fazendo mais exercícios, tô jogando meu futebol, fazendo meu exercício, eu tô de boa. E como eu tô paradaço, depois eu vou falar pra ele. Meu, tudo, cara. Dor de cabeça direto. Eu não sei se é enxaqueca, mas, cara, é um negócio que você fica... Você tem que deitar, assim, que é uma dor absurda. Você já teve enxaqueca ou não? Bastante já. É mesmo? A gente que trabalha em estúdio com iluminação, foco de câmera e tal, no final do dia é enxaqueca. Não, enxaqueca, dizem que é só dormindo, apagando as luzes e tudo mais, não é isso? Exatamente. Cara, é uma... Tem gente que tem que tomar remédio na veia, inclusive. É. Então, ó. O Doril enxaqueca é mais que uma. É dupla ação contra a dor. Possui ação analgésica e anti-inflamatória. Tomou Doril, a dor sumiu. Esse... Isso daí é antigo, hein, cara? Isso daí é desde a época que eu era adolescente, cara. Esse é da minha época. É. Você é mais novo, você é mais velho que eu, né? Eu tenho 38, você tá com quanto? Ah, não... Não quer comentar de falar. Tá bom. Galera, ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. O Doril enxaqueca é um medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Procure o médico e o farmacêutico. Leia a bula sempre. E tem as informações do QR Code aí na tela, né? E o link na descrição. E tá em todas as farmácias do Brasil, não é isso? Exatamente. Por que a gente coloca o link na descrição, além do QR Code? É porque se você estiver assistindo essa live no celular... Não dá pra apontar o celular pro celular. Exatamente. Exatamente. Você é muito esperto, Mandíbula. Muito obrigado. Mandíbula, não. Pô, desculpa, Leni. Desculpa, é tanta... Cara, o Mandíbula já fez 300 programas. Mas voltando contigo, Márcio, como que foi isso, cara? Como você foi parar na televisão todo o trajeto? Porque a galera só vê realmente essa coisa da exposição. E agora tem canal no YouTube e tudo mais. Mas como que começa essa saga? Na verdade, eu sempre quis ser jogador de futebol. É mesmo? Desde moleque, né? Eu sempre tive muita facilidade. Joguei, então joguei categoria de base. Corinthians, Guarani. É mesmo? Eu parei no Santo André, porque eu sou do ABC, meu pai jogou no Penapolense. Caraca, minha família e minha mãe de Penapolense. Tá zoa, eu nasci em Penapolense. Pô, tô assim... Sério? É, eu, o Gui Santana e a Sabrina Sato. Sim, você deve conhecer, então, eu conheço bem a Sabrina. O meu primo lá... Eu só nasci lá. Henrique Sassi, não? Não, só nasci lá. Aí já vim pro ABC, mas meus pais conhecem o do Laca. É mesmo? Pô, passei alguns natais, alguns fins de ano. Ah, já passei. Mas em Barbosa, não sei se conhece. Barbosa é colado com Penapolense. Com Penapolense. É, cidadezinha menor. E aí sempre tive, assim... E aí eu lembro que quando eu terminei o colégio, eu entrei em economia. Porque meu pai, quando eu falei que ia fazer educação física, ele falou, beleza, mas pra ganhar a vida você vai fazer o quê? É, tudo bem. Legal. Aí eu peguei e falei, não, então eu fiz economia, mudei pra Campina, jogava no Guarani, aí tive lesão. Isso com quantos anos? 17. E aí eu, nesse período que, naquela época, cirurgia, ficava seis, sete meses, gessado e tal, eu fiz cursinho e acabei entrando na USP. Mas no primeiro ano de USP eu ainda joguei, tentei jogar um primeiro ano de Campeonato Paulista pelo Ituano. É mesmo? Qual posição? Centro-avante. Ponto esquerdo, na época era ponto esquerdo, hoje não existe ponto esquerdo. É, aula, sei lá. Mas era lá na frente, meio centro-avante. Você corria então pra caramba. É, corria, era rápido. Já bons tempos. E aí, enfim, terminei lá a USP, mas eu falava, cara, eu quero jogar bola. Eu ainda, terminando a USP, eu fui pros Estados Unidos jogar, tentar jogar lá a liga americana. Nem tinha ainda Major League Soccer, era um ano antes. Sei. Machuquei o joelho de novo, voltei. Machucar o joelho é tipo ligamento? Tipo ligamento, é ligamento. Tem o joelho bem zoado. E aí, no lado anterior, eu perei duas vezes. Exatamente. É. É duro. E depois dá um medo de voltar, né? Dá muito. Não, mas limita. Não, você sente aquela... É. Recaustado nunca é zero. Aí, eu peguei e falei, bom, vou trabalhar com o que eu gosto, esporte e competição. Comecei a trabalhar com tênis, rapidamente comecei pegando tenistas brasileiras com ranking não muito bom e aí, nesses torneios, você acaba conhecendo tenistas de fora com ranking melhor até que 97, 98, eu tava trabalhando com uma canadense e uma grega, as duas com ranking ali por volta de 30, 35 do mundo, já fazendo torneios grandes. E aí, eu recebo um convite de um cara que eu era muito fã, que era o Paulo Emílio, que provavelmente ninguém conhece aqui, que é um jogador de vôlei de praia, mas o parceiro dele era o Carlão, o capitão da seleção do vôlei. E aí, eu falei, não, não vou sair do tênis pra vôlei de praia aqui no Rio. Mas isso que eu não entendo, como que você começou isso? Vou ajudar esses atletas. O tênis, como eu comecei? É, fazendo esse trabalho com os atletas. Eu comecei o seguinte, tinha uma tenista profissional que se formou comigo, que não tinha preparador físico, que falou, cara, você quer me treinar? Ah, é? É. Assim? É, Carla Bazon. Aí, você foi pesquisar, estudar? Aí, eu estudei, sou formado em educação física, tinha feito pós em fisiologia do esporte. Aí, eu falei, cara, monto o seu treino. E comecei nos torneios com ela. Entender, né? Aí, a galera olhava e falava assim, caramba. Isso já era comum na época de ter esse treinamento? Tinha, tinha. Porque tem o treinamento técnico. E tem o preparador físico. Aí, a galera falava assim, cara, a Carla sempre foi um atleta mais limitada, mas ela chega em todas as bolas. Aí, eu lembro que uma tenista canadense sentou assim e falou, meu... Aí, a Carla falou, é o Marcio e tal. Essa canadense, eu comecei a treinar a canadense. Entendi. Daqui a pouco, você recebe convite de outro e outra. Você vai entendendo também para cada esporte que precisa, né? Você vai entendendo mais do jogo, exatamente. E o vôlei de praia é um esporte que eu sempre joguei de mãe de moleque. Então, eu sempre fui apaixonado, sempre conheci todos os jogadores e tal. Então, quando o Paulo fez esse convite... Pô, eu era puta fã do Paulo. Todo mundo fã do Carlão. Eu falava, Paulo, você sabia todos os torneios do Paulo Henrique. E aí, o projeto era a Olimpíada de Sidney, né? Então, eu mudei para o Rio. Foi a primeira que teve vôlei de praia ou não? Não, foi em 96. Foi em 96. Com a Jaqueline. Aí, mudo para o Rio em 98 para trabalhar com eles. Em começo de 2000, o Carlão decide voltar para a quadra, disputar a Olimpíada pela quadra. Aí, eu fico meio avulso na história, acabo sendo incorporado pela equipe da Sheldrana, que foi vice-campeão olímpico. Viajei várias etapas do Mundial até... Mas aí, em 2000, porque você tem que fazer um complemento de orçamento. Só trabalhar com esporte não rola. E aí, eu tinha alguns alunos de personal. E esses alunos eram pessoas influentes. Então, um era dono do jornal Lance, o outro era presidente da Globosat. E eu lembro que eu cheguei e apresentei um projeto em 2000. Pouquinho antes, terminou a aula ali. Falei, Alberto, que é o da Globosat, Alberto Fessegueira. Falei, Alberto, você tem cinco minutos para eu subir e te mostrar um negócio? Eu mostrei um negócio que hoje vai soar ridículo. Mas eu mostrei um site para ele. Em 2000, site é uma puta revolução. Em 2000, não sei se a bolha já tinha estourado. Não, estoura logo depois. Estoura logo depois. E aí, ele falou, pô, que do caralho, isso aqui e tal. Aí, ele falou, pô, isso é um produto bacana e tal. Aí, eu apresentei também para o dono do Lance, que ficou encantado. Aí, eu falei, você quer saber? Eu lembro de eu chegar para a Shell e falar assim, ó, não vou mais trabalhar com esporte. Eu vou trabalhar com qualidade de vida. Eu vou mostrar que o estilo de vida muda a saúde. Porque já meus alunos, quando eu pegava, eu não chegava para você e falava, vamos lá. Falava, faz o exame de sangue. Pegava vários parâmetros. A gente trabalhava num projeto. Falava, quanto tempo? Três meses, seis meses, nove meses? Tá. Onde a gente vai chegar aqui? Tá. Aí, chegava, mostrava o resultado. Falei, beleza. Aí, você me contrata para outra temporada. Eu não trabalhava com o cara por mês. É por temporada. Porque eu vim do esporte. Então, ou eu faço trabalho, ou assim, eu não faço. E aí, beleza. E aí, eu resolvi largar tudo para fazer isso. Falei, cara, eu vou levar a informação para o pessoal. Porque eu já percebia que o estilo de vida da galera estava muito ruim. A gente já tinha um torneio de vôlei de praia, participar. Então, da quadra para dentro, todo mundo sarado. Você olhava para a arquibancada e falava, meu, deu ruim. Mas eu não entendo, eu não sei se vai até interromper a sua história, ou a gente coloca mais para frente, mas me parece que hoje em dia tem muito mais gente em academia do que quando eu era mais novo. Pô, isso é uma boa discussão. E tem muito mais gente obesa do que quando eu era mais novo. Então, não faz sentido isso para mim. Isso é uma discussão maravilhosa. Vamos trazer isso depois. Rapidinho, a gente volta. Aí, o que aconteceu? Eu resolvo em dois... Quando você olha, então, essa arquibancada, se falar alguma coisa, está errado. Está errado. Aí, monto esse produto e tal, monto um site, estoura a bolha. Aí, eu falei, ferrou. Para quem não lembra, era uma época, cara, que você fazia um site, vendia por um milhão, dois milhões, qualquer site, cara. É isso, é isso. Na época que tinha o mundo canibal também, a gente pegou o finalzinho da bolha, estourou e não vendemos o site. É isso, é isso. Eu lembro ainda que a gente teve uma proposta. O site tinha dois meses. Aí, ofereceram um milhão e eu queria vender. Claro. E o cara que entrou comigo, o cara do lance, falou, porra, você é cabeça de pobre. Isso vai valer muito. Estourou a bolha, ele falou, é seu. Eu não quero nem minha participação. Exatamente. Eu falei, que beleza. Porque teve gente que perdeu de dinheiro nisso, comprava qualquer site, cara. Aí, vixe, encontrei um louco aí que jogava vôlei de praia, que falou, velho, faz o seguinte, eu pago os custos por 12 meses, pra você tentar sobreviver e não ter que voltar pro esporte. E aí, nesses 12 meses, o que aconteceu? O IG me procurou. Internet grátis. Lembro. Até, eu falei pra você antes de começar, que eu jogava tênis aqui do lado, na casa do ex-presidente do IG. Ah, é? É. O Roberto Simões. E aí... É a época dos grandes portais, Serra, IG. E o IG era, pô, por causa da internet... Isso. Lembra disso? Nossa. E aí, o IG, por ser internet grátis, era o portal número um. É. E eles viraram pra mim e falaram assim, cara, a gente adorou o seu site. Você quer ser toda a área de saúde do IG? A gente não paga nada, mas a nossa área comercial vai vender bastante e você tem uma porcentagem dessa publicidade. Fechou. E aí, o IG tinha dois presidentes. O outro era o Matinas Suzuki, grande jornalista. Matinas vira pra mim e falou, vou te dar um conselho. Ocupa o espaço em várias outras mídias. Não fique só na internet. Vai pra rádio, vai pra revista, vai pra não sei o quê. Ele falou isso? Ele falou isso. Revista, cara. Puta cara louco. Pô, assim, montou uma revista do zero? Do zero. Com uma editora por trás? Não. Eu terceirizava. E aí, o que eu fiz? O Matinas falou, revista é uma roubada. Você precisa ter uma distribuição diferenciada. Aí, eu consegui chegar na VASP, que estava quebrando no finalzinho da VASP e eles não tinham revista de bordo. Aí, eu falei, cara, eu faço pra vocês a revista de bordo na ponte aérea, só de tema de saúde, incluo uma ou duas páginas que vocês queiram, mas a publicidade é minha, mas eu entrego de graça a revista. Aí, os caras fechou. Eles estavam falidos. Você conseguia fechar essa conta? Fechava, porque publicidade, imagina, filé mignon, né? Você está anunciando pra... E aí, eu conseguia vender. Era um puta desespero, né? Mas isso que eu ia falar, você fazia tudo ou você tinha alguém pra vender? Imagina. Você aprendeu a fazer tudo? Fazia tudo. Eu fazia área comercial, é... Pô, todos os meus projetos, assim... Só levantar aqui um pouquinho o microfone. Era, meu, juro, eu fazia 90 tentativas de venda. Nossa, aí você contratava diagramador, design, tudo? Eu lembro que o persegueiro, que é esse cara que eu falo, Alberto, que é o presidente da Bolossate... Eu sei porque eu já editei revista, porque eu estou falando... É duro. Eu sei como que é um trabalho. E aí, ele me ensinou. Ele falou, coloca tudo no chão. Ele me ensinou como que... Pra ver se estava bem diagramadinha e tal. E aí, eu terceirizava algumas coisas e fazia. Aí, foi, foi, foi. Vaspe quebrou. Falei, caramba, ferrou agora pra mim. Mas eu ganhava já um dinheiro na revista, já ganhava um dinheiro no site. Aí, eu peguei e fui falar com a Varig, que estava no processo de quebrar. Eu pegava o pessoal em falência. Falava, é lá que eu vou. É lá que eu vou. Aí, consegui uma reunião. Falei, cara, voo internacional, só executivo em primeira. Eu distribuo a revista. O cara falou, beleza. Aí, eu... Aí é que vai o passo pra TV. Ele falou, só que tem um porém. A gente tem uma TVzinha. Naquela época, eu não era monitor individual. 2002, 2003. Você tinha aquela TV. É, aquela TV. Aí, ele virou pra mim e falou, você não consegue fazer aqueles vídeos de boa-vinda e tal pra gente? Você vê que uma varia que estava quebrada. Nossa. Aí, eu falei, consigo. Desde que eu colhe uma dica de saúde no começo, uma no meio do voo e uma no final. Ele falou, fechado. Aí, eu falei, você me dá o direito a ter um apoio? Aí, ele falou, dou. Aí, eu vou no IG, falo com o cara, olha, você quer aparecer com o Super IG, que era a internet turbinada, que era um público segmentado. Pô, pra onde você vai anunciar? Eu falei, só a primeira classe executiva. O cara falou, quero. Então, eles bancavam e eu fazia o vídeo. Aí, hoje foi a primeira aparição minha e o vídeo. Caramba, uma coisa foi ligando na outra. E aí, quando foi 2004, começo de 2005, eu ligo pro persegueiro e falo, pô, me marca uma reunião no GNT. Ele falou, o que você quer no GNT? Aí, eu falei, pô, falar de saúde. Ele falou, pô, isso é coisa do Sport TV 2. Aí, eu falei, não. Isso é estilo de vida. Ele falou, você vai ter que convencer a diretora. E ela é casca grossa, velho. Aí, ele marcou a reunião. Eu fui lá. Ela falou, ó, tem um espaço aqui que chama Armazém 41. São 10 minutos de programa. Segunda é um, terceira é um. Tem uma vaga na quarta. E aí, é o seguinte. Você fica seis meses. Se ele for bem, você fica mais seis. Se ele for muito bem, vai transformar em programa de grade. Falei, pô, tô dentro. Ela falou, só que eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro para fazer. Aí, eu falei, e aí? Ela falou, custa tanto, você tem que fazer com tal produtora. Se você conseguir o dinheiro, a gente faz. Meu. Puta, que pariu. Aí, consegui um patrocínio de um dos caras que jogava tênis aqui do lado. Que, na época, ele era presidente da Sul América. Aí, eu falei, pô, eu vou estar lá. Aí, ele me apresentou o diretor de marketing, o ex-presidente de marketing, que estava lançando um produto para a empresa. Aí, ele falou, você não quer ser o garoto propaganda da empresa? Eu falei, quero. Aí, ele falou, então, vamos fazer. Eu falei, tudo bem. Mas, para eu fazer isso, aí, eu já embuti o preço da produtora. Entendi. E aí, eu consegui ter os seis primeiros meses. E aí, o programa foi bem. Criei a marca Bem-Estar. Foi super bem. Fomos para o segundo semestre. Fiz a mesma articulação. E o programa ficou entre os melhores ali e virou programa de grade. E aí, em 2006, eu viro apresentador de GNT do programa Bem-Estar. Aí, eu já não precisava pôr dinheiro. Entendi. Eu já ganhava. Aí, era contratado. Aí, já era contratado. De 2006 a 2010. Em 2010, eu sou mandado embora, no começo do ano. Porque, programa bombando. Eu vou num evento, encontro o persegueiro, a mulher dele, fazer esse evento. Aí, ele... Pô, ele é meu amigo de jogar vôlei de praia, começo da década de 90. Aí, ele fala para mim, pô, o Bem-Estar acabou, né? Falei, como assim? Eu não estou sabendo. Ele falou, ninguém te avisou. Nossa, você ficou sabendo assim? Aí, ele ficou muito sem graça. E ele falou, vamos jogar tênis à noite, a gente conversa. Aí, eu fui jogar tênis à noite com ele. Ele falou, cara, acabou. Diz que não está dando audiência e tal. Mas, não era a razão, né? Eu mostrei para ele que tinha audiência. Eu lembro que ele falou, eu não sei onde você arrumou esse bop. Mas, não diz quem é, porque você vai ter que mandar embora. Mas, tinha outros problemas ali de relacionamento no GNT. E, enfim, respeito à decisão, estratégia da antiga diretora. Ela queria fazer um programa, eu queria fazer outro. Era tudo muito fake lá, né? Então, por exemplo, eu pegava você e falava assim, olha, você está fodido. Vamos fazer isso, isso e isso. Aí, a gente fingia que você fazia. Eu voltava no mesmo dia, como se tivesse passado um tempo. Pô, como você está legal. Para facilitar a gravação. Isso, eu tinha pouco dinheiro e tal. E eu propus para ela um modelo de programa que era um acompanhamento em 13 semanas. Que era o Medida Certa. Exatamente. Aí, eu ouvi que eu não entendia nada de televisão, que aquilo não ia dar certo. E me mandaram embora. Nisso, eu recebo um convite da Record. Só que a Record queria que eu fizesse programa de manhã. E eu queria o Domingo Espetacular. Um quadro lá. Para fazer isso. Aí, eles falaram que isso nunca dá certo no Domingo. E aí, porra, na época eu já era colunista da época. O presidente da editora, na época, que hoje é do Infoglobo, que hoje é da Sistema Globo de Rádio, que é o Fred. Vira para mim e fala, porra, eu acredito nisso. Você acredita? Eu falei, porra, claro que eu acredito. Ele falou, então vamos fazer de graça? Eu falei, sem ganhar nada? Ele falou, não, você não vai ganhar nada. Mas eu vou fazer, eu vou encartar DVD. Porque na época era DVD, 2011, 2010. Eu vou encartar 250 mil DVDs durante 13 semanas nas revistas. Então, o cara comprou a época, ele vai ter o DVD para assistir. E vinha com encarte, com seis personagens que tinham os fatores de risco zoados. Então, tinha pressão alta, glicemia, depressão. Em três meses, com alimentação, atividade física, sono legal. Os caras, bem para caramba. Aí, quando terminou isso, eu estava em um evento com... A produção, eles que bancavam. Bancavam tudo. Não ganhei nada, mas foi uma baita exposição, anúncio na Globo. Aí, quando acabou isso, o Alberto, que é o presidente da Globosat, vira para mim e fala assim, pô, a diretora do GNT vai ser trocada. Você não quer apresentar o projeto lá? Falei, poxa, Alberto, eu queria apresentar esse projeto no Fantástico. Aí, ele riu. Falei, quer dizer, chance zero. Mas você quer perder seu tempo, vai lá. E aí, eu lembro, era dia 25 de janeiro, era feriado em São Paulo, em 2011. Me chamaram, eu fui até o Rio, peguei a ponte aérea para ter uma reunião com o diretor. E ele me recebeu... Você que é o Márcio? Falei, sou. Tá, vamos lá conversar. Eu tenho 15 minutos, eu não tenho dinheiro. E toda grade desse ano já está decidida. Então, se você quiser bater papo, eu tenho 15 minutos. Animador. Aí, cheguei, tinha feito a lição de casa, sabia que ele era vascaíno. Comecei a falar do Vasco, comecei a falar do... Ainda bem que o Vasco não estava na situação de hoje. E aí, passou 5, 10 minutos, ele falou, tá, mas e aí? Você não vai me apresentar nada? Eu falei, ah, não vamos perder nosso tempo, né? Se não tem chance. Aí, ele falou, não, apresenta. Aí, eu peguei e falei. Ele achou muito interessante. Pô, mas 13 semanas, cara? Eu não tenho nenhum quadro aqui, dura 3, 4 semanas. Como que você quer 3 em tempo real? Mas é muito desafiador, mas não sei. Te ligo. Sabe quando você faz peneira em time, quando você é moleque, o cara fala, te liga, ele nem pegou o seu telefone? Foi mais ou menos assim. Não vai me ligar, acabou. E aí, passou... Uma, duas semanas, eu recebi o e-mail dele, foi um que estava fechado. O que aconteceu nesse meio tempo? Você já falou? A mulher dele, que era diretora da Globo News, era fã, sim, já de GNT, de outras histórias. Mas, achou o quadro incrível, acho que foi uma aposta também do Luizinho, que é o diretor. E aí, eu lembro que a gente preparou o quadro... E por que 13 semanas? Porque 3 meses é o tempo de você criar o hábito. Quando você pensa agora, falando de coisas técnicas, né? Dentro do cérebro, você tem uma área que chama hipocampo. E se você pega o ser humano, 80%, 85% de tudo que a gente faz todos os dias, é automatizado. Você não tem que pensar para fazer. Você não tem que pensar para beber água, você não tem que pensar para andar. Para dirigir. Exato, para amarrar um sapato, né? Então, tudo... Respirar. Isso. Mais de 80%, mas vamos pegar 80%, tudo que você faz no dia é automatizado. Para você criar um novo hábito, para começar a ter esse hábito automatizado... Com sinapse também? É, você vai criando... Vai criando novas... Isso, isso, exato. Você precisa de, num espaço de 90 dias, repetir essa tarefa pelo menos 70 vezes. Por isso que eu falo das 5 vezes na semana, mesmo que seja pouco tempo. Mas repete a tarefa. O lance de repetir... Sim, você só cria o hábito repetindo a tarefa. Você não vai criar o hábito de alguma coisa sem repetir a tarefa. Faz sentido. Então, mudança de estilo de vida, ela parte de você começar de uma coisa muito simples que você consiga repetir. E aí o cérebro, ele sente falta daquilo depois que você para. E à medida que você vai repetindo uma tarefa simples, ela vai ficando mais fácil. Você consegue aumentar a intensidade, o tempo de duração. Então, a base do medida... E o começo sempre é muito difícil. É muito difícil. Então, se você propõe uma coisa acima do seu limite, você desiste. Vou te dar um dado aqui. 90 dias, pega aqui, todo mundo que se matricula em uma academia. 90 dias depois, 60% não volta. O quê? 60%? Isso é dado da Associação Brasileira de Academia. Então, o que acontece? É uma mudança muito grande nos seus hábitos você ir na academia. E aquilo vai se perdendo. Então, às vezes, é mais fácil você começar com uma coisa simples. Você tem casa, você mora num prédio, subiu escasa. Mas depois a gente pode contar aqui do caso do Emílio Surita, do Pânico. Ah, é? Que é meu grande case de sucesso, assim. Além de ser um baita amigo. Então, a ideia dos 90 dias era essa. Por isso, 13 semanas. 90 dias são 13 semanas. Tá. E aí, cara, eu lembro que sexta-feira antes... Mas eu imagino que tentaram diminuir esse prazo. Sim, mas... Não, vamos fazer mesmo. É. Não precisa de 13 semanas. Aquelas coisas de televisão. Televisão. E assim, Márcio, a ideia é essa. Não deu audiência, vai acabar no meio. Beleza? No meio? No meio. Pô, eles não vão perder 13 semanas. Uma coisa que não dá audiência. Num domingo que o Pânico tava dando 12, 13. Aí, eu lembro que na sexta-feira, antes da estreia, eu passei na sala do Luizinho. Falei, e aí, Luizinho? Acho que vai dar certo. Ele falou, não sei, cara. Televisão é... Não tem como prever. É imprevisível. Às vezes, você faz tudo direitinho e não dá. Às vezes, você não tá esperando o quadro arrebenta. E aí, entrou o quadro no domingo. Com os apresentadores? Com os apresentadores. Essa ideia foi sua ou dele? Foi minha. E... E aí, na segunda-feira, o Luizinho me liga de manhã. Ó, cuida do seu filho. A audiência subiu 5%. 5 pontos. Aí, eu falei, caramba. E aí, foi aquele negócio. Meu, eu lembro... Eu, o Zeca, a Renata, a gente ia pra essas caminhadas. Assim, tinha 10, 15 mil pessoas. Era uma comoção. Eu lembro que foi em Manaus, deu 50 mil pessoas andando com a gente. Nossa! Onde a gente ia, a gente chegava no aeroporto e as pessoas vinham. Foi uma loucura. E o último episódio, que era o resultado ao vivo, eu lembro que... No domingo, eu fui almoçar com o Zeca, ali perto da Globo. As pessoas parando, a gente falava e me chamava. E aí? Aí, eu falava, cara, a gente vai medir ao vivo. Não, mentira, você já sabe. Eu falei, eu sei, mas não posso falar. Ele, nem ele, sabe. Você já sabia. Eu sabia, porque só eu tive acesso aos exames médicos e tal. Então, pô, foi um negócio que mudou a minha vida. Foi uma gamificação do negócio, né? Da galera, meio um reality show misturado com saúde. E ali, eu percebi a coisa. Sim, eu lembro que no primeiro episódio, eu falo para o Zeca por a corda, porque é barato em casa e gasta muita caloria. Aí, passou uma semana depois, eu recebi uma carta da Centauro, agradecendo que tinha esgotado as cordas no Brasil. Falei, pô... Aí, teve um dia que eu estava com a Renata, e pós-treino, eu falei... Ah, o que eu tomo? Eu falei, toma um leite com Nescau. Você está doido? Eu falei, pô, com Nescau e tal. Aí, falei, vi um artigo científico mostrando que isso recuperava tanto quanto um Gatorade. É mesmo? É. Meu, eu lembro que eu cheguei numa Bodytech, e depois a moça falou assim para mim, está saindo mais leite com Nescau que Gatorade. É óbvio, né? Aí, cara, eu falei, caralho, o negócio é gigante, né? O negócio é gigante, foi gigante. E eu lembro que beber leite condensado na lata é melhor do que Gatorade. E eu lembro, então, que quando foi a história do Ronaldo, era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. Então, essa foi um pouco da trajetória, eu construí o Medida. Em 2016, tem um projeto que eu amo, que pouca gente fala, que foi ao ar em 2017, que eu mudei uma cidade inteira, né? Virou três artigos científicos em revista de saúde de primeira linha. Foi Jaguariúna, no interior de São Paulo. A gente pegou 53 mil habitantes, mudando o hábito da galera. Foi, assim, trabalho que eu amei fazer. Que incrível isso. E aí, depois, em 2019, 2018, eu viajei em N países do mundo. Então, fui para a Coreia, Finlândia, Dinamarca, Estados Unidos, só estudar política de saúde pública. E tem um documentário, depois a gente compartilha o link aqui. Um documentário que está na Globoplay, mas passou no GNT e tal. Muito legal, falando da questão do estilo de vida. Eu vi você falando de uma escola, acho que fez parte do seu estudo, na escola dos Estados Unidos, que aumentou a... Hora zero. Foi isso? Pô, essa escola é... Fazendo meia hora de... Uma milha. Uma milha só. 1.609 metros da... Explica-se, eu acho que é tão interessante isso. Foi em 2003, em Illinois, um professor de Harvard falou o seguinte, cara, esse negócio da atividade física, ele falou, se eu puder escolher só um órgão mais beneficiado no corpo humano com atividade física, é o cérebro. E ele tinha que aprovar isso. Então, ele pegou um professor de educação física lá, numa escola pequena em Illinois, e falou assim, vamos fazer o seguinte, todo dia, antes de começar a aula, as crianças vão correr uma milha. As condicionadas correm 8, 9 minutos, as outras em 15. Uma milha dá quantos quilômetros? 1 quilômetro, 609 metros. Quase 2 quilômetros. E aí a gente vai ver, em 2, 3, 4, 5 anos, o que vai acontecendo com essa molecada. E a preocupação deles não era a criança da emagrecer? Então, separou essa escola das outras escolas nos Estados Unidos para medir desempenho escolar em matemática e estudos sociais, nesses concursos mundiais. Estados Unidos ficava, se não me engano, em 21º, 24º. Essa escola ficou em 1º e 6º. Depois de quanto tempo? 3 anos. A partir de 3 anos até... Só com isso ou mais outras coisas? Só com isso. Só com uma milha por dia. E aí, olha que sensacional. Isso deu origem a toda mudança do sistema escolar na Finlândia. Então, nesse documentário, eu vou até a Finlândia. Eles começam em 2010 com esse sistema, com menos de 10% das escolas. Em 2018, já eram quase 90% dessas escolas. Não tem nenhuma aula que você faça lá que não tem movimento. Geografia, matemática, história, não importa. Tudo tem movimento. Mas como que eles fazem isso? Você não tem carteira. É uma bola. Aula de matemática, às vezes, é o ar livre. A professora tem uma bola na mão, vai te perguntar, ela joga a bola. Tudo para manter seu estado de alerta, sua concentração. Porque não tem uma coisa mais estática do que uma sala de aula, se convença. Pelo menos na minha época. É isso. E é isso. Ainda está. E aí, quando você pega os benefícios da atividade física, e pegando aquele gancho... Desculpa, eu interromper. E o professor até te pune se você se movimenta muito. Exatamente. Fica quieto aí. Exato. E aí é engraçado. Porque aí, a partir desse estudo, vieram centenas de milhares de estudos mostrando. Atividade física, melhor estado de alerta, concentração, aprendizagem, memória, produz novos neurônios, diminui a perda de cognição ao final da vida, e diminui a incidência de depressão, ansiedade e doenças da mente, como Alzheimer. Então, você tem o efeito. E a explicação para isso? Por que a atividade física, seu corpo inteiro está se movimentando, está criando o céu? O que é que faz isso? Você tem várias coisas. Para começar do começo, na origem da espécie, nunca sobreviveu um ser humano que não fosse apto ao movimento. Exatamente. Então, se você pega os últimos 350 mil anos da história, quando a gente tem a nossa raça ali, se você não se locomovesse muito, lutasse... Primeiro, a gente era nômade, coletor e caçador. Você precisava do movimento. Isso só começa a mudar depois de 1950, 1960. Mas aí a gente vai chegar na sua pergunta. Em 1989, o Brasil tinha só 13,9% da população acima do peso. E tinha menos de 2% da população em academia. Eu lembro quando era criança, academia era uma coisa assim que... Marombados. Era só aqueles... Marombados. Marombados, que era peso de ferro, aquelas coisas bem... Hoje, você tem quase 8% da população em academia. E você tem 66% da população acima do peso. Então, olha a escalada que foi de... E é normal as pessoas quererem relacionar isso à alimentação. Mas não é... Alimentação é um pequeno fator aí. Sem querer desmerecer a alimentação. Mas até a década, final da década de 80, um brasileiro dava, em média, 10 mil passos por dia. Se você pegar o seu relógio ou medir, um brasileiro hoje, em média, os estudos mostram que ele dá 2.400 passos por dia. Quando você vê a quantidade de calorias de 10 mil passos, 2.400 passos, a gente está falando que o cara está deixando de gastar 400 calorias todos os dias. Então, eu faço um desafio com quem... E não necessariamente ingerindo menos alimento para compensar isso, né? Não está ingerindo menos. Eventualmente, está até um pouquinho mais. Então, quando uma pessoa fala... Ah... Atividade física não resolve. Não resolve. Então, eu falo o seguinte... Me faz 90 dias. Escolhe o seu jeito. Você vai gastar 400 calorias por dia. Invariavelmente, essa pessoa, primeiro, muda a composição corporal e emagrece. Ponto. Então, até por isso, todo o nosso corpo depende do movimento para funcionar bem. Então, você não vai encontrar nenhum médico, do pediatra ou geriatra, passando por oncologista, eu sou membro do Conselho do SESP, Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, passando por cardiologista, endócrino, todos eles vão indicar atividade física. Por uma questão de sobrevivência, de adaptação ao meio ambiente, todos os nossos órgãos respondem melhor ao movimento. Então, quando você fala da atividade física em relação ao cérebro, você pode falar liberação de uma série de neurotransmissores que são responsáveis pela sensação do bem-estar. e uma coisa está ligada à outra. Você tem dois sistemas que controlam o nosso sono. Um é o ciclo circadiano, dia e noite, mas você tem um sistema que é o sistema chamado adenosina. O que é adenosina? Tudo que você vai gastar de energia é uma moeda que o nosso corpo tem que chamar ATP. Então, você gasta ATP. Sempre que você gera energia, o produto disso é adenosina. Então, quanto mais adenosina você tem, mais sono, mais cansado você fica. Então, pensar gasta energia. Bom, o nosso cérebro gasta 20% da energia que a gente gasta ao longo do dia. Coração bater, enfim, tudo isso gasta energia. Então, se você faz atividade física, você tem muito mais adenosina, você tem um sono reparador melhor. O sono, ele é o pilar de tudo. Sem sono, você não tem estilo de vida. Então, isso melhora muito a saúde emocional. Então, a atividade física indiretamente contribui com a melhora da saúde emocional, não só pela liberação de neurotransmissores, mas porque vai melhorar a qualidade do sono, enfim. Você tem produção de novos neurônios. Hoje é provado que você, fazendo atividade física regular, você tem neurogênios, ou seja, você começa a produzir novos neurônios. Outra coisa, você, às vezes, a pessoa mais velha, fisicamente ativa, até tem sinais de Alzheimer, mas você tem, como você falou, as sinapses, outros caminhos que foram encontrados ali e que você não manifesta a doença. Então, você tem um hormônio chamado irisina, que o nosso corpo produz quando a gente faz atividade física, que ele é muito benéfico para a saúde do nosso cérebro. A gente passou pela pandemia, e aí quando você pega as pessoas fisicamente ativas com sedentárias, o índice de mortalidade e internações em pessoas fisicamente ativas é infinitamente menor. O nosso corpo tem um sistema imunológico muito mais eficiente. Quando eu tenho um sistema imunológico mais eficiente, quando uma célula começa a reproduzir errado, eu consigo fazer esse controle. Então, hoje a gente sabe que uma das causas, das maiores causas de câncer, para vários tipos de câncer, é o sedentarismo. Então, você tem uma ligação direta do sedentarismo com as principais causas de morte. E também a musculatura mais frágil, ela causa mais acidente, porque os impactos são maiores. Você tem hoje, muito bem estabelecido, acima de 60 anos, quanto menor a massa muscular, principalmente de pernas, menor a sua expectativa de vida e mais perto você está da demência. Caramba! Da demência? Da demência. Então, eu até escrevi uma coluna, eu sou colunista do Globo, sobre a força das pernas. Você perde força de perna, cara, tem alguma conexão que ainda... Então, hoje é muito bem estabelecido, tanto que um dos exames que tem para as pessoas mais idosas é o stop and go. Você sentar, levantar uma distância de 5, 6 metros, volta e senta. Quanto mais tempo você... E mais você precisa de ajuda nesse trajeto, menor a sua expectativa de vida. E é engraçado que um dos países que eu fui, foi a Coreia do Sul e conversei com um ex-ministro que montou o programa de qualidade de vida lá. E ele fala que tudo foi baseado em cima do movimento, porque na década de 70, eles percebem que as pessoas que moravam no alto da colina viviam mais e gastavam muito menos em saúde. E aí eles começaram uma série de estudos estimulando a atividade física. Então, o movimento, ele é fundamental. Alimentação, importantíssima. O sono é a base dos dois. Só para você ter uma ideia. Se comparar você com você mesmo, uma noite que você dormiu bem, uma noite que você dormiu mal, na noite que você dormiu mal, você vai comer, em média, 350 calorias a mais. Porque você produz mais o hormônio da fome, menos o da saciedade e mais o do estresse. Quando você dorme mal, como é o seu humor comparado com quando você dorme bem? Você está mais mal-humorado. Sua atenção é pior. Sua memória é pior. Você é mais irritado. Isso com uma noite de sono mal dormido. Quando você tem privação contínua de sono, você está lascado. Então, você tem os pilares de um bom estilo de vida. Que é você tentar uma alimentação mais adequada. Sem dúvida nenhuma, combater o sedentarismo, tentar dormir. E aí, o quarto pilar, que é mais, que é a espiritualidade. Que não tem nada a ver com religiosidade. Ah, é? Isso tem... Hoje você tem estudos, já é comprovado cientificamente, que pessoas que são mais nervosas, mais reativas, coléricas, que não têm propósito, que não praticam o perdão e o auto-perdão, tem 33% mais chance de ter um problema cardíaco, 27% de chance de ter câncer a mais e uma expectativa de vida até 6 anos menor. Que doideira, porque é o lance do propósito, né? De você... Tem um estudo, até foi minha coluna... É tipo um amortecedor, né? Minha coluna do globo hoje, né? Mas imagino que muita gente também deve meter o pau e falar, nada a ver, aquilo... Não, antigamente era muito subjetivo. Hoje você tem uma ciência grande por trás disso. Então, tem um estudo que foi a minha coluna hoje, pegaram 700 pessoas bem humildes de Boston, Universidade Harvard, e acompanharam por 76 anos essas pessoas. Já eram adolescentes. Então, acompanharam de 15, 10 anos até 90 e tanto quem sobreviveu ali, um grupo de 700 pessoas. Algumas morreram, tal. Quem que eram as pessoas mais felizes e longevas? As pessoas que tinham relações sociais mais profundas. Então, aquela pessoa que vai nutrir, sabe? Algum tipo de rancor, que não vai perdoar, que vai se isolar, essa pessoa inevitavelmente vive menos. Porque a gente... A gente é associado. A gente só sobreviveu. A pandemia meio que provou isso, né? Ah, eu gosto de ficar em casa. Gosto? Então, fica seis meses. E aí, você vê, né? Tudo isso. Se a gente busca a origem do ser humano, você fala, não sobreviveu quem não se agrupou e não sobreviveu quem não fez movimento. Sapiens, né? Você leu Sapiens? Sapiens fala muito disso. E hoje, o que a gente está fazendo? A gente está se isolando. A gente, cada um no seu cantinho. Cada um tem a sua razão. Eu não convivo com ele porque ele pensa diferente de mim. Que ele trouxa. Não faz atividade física. Tudo que a gente trabalhou esse tempo todo de achar coisas em comum para criar grupos, a gente está separando. Você sabe que o Brasil é o país com maior nível de sedentarismo entre adolescentes do mundo. Do mundo? 83%. Eu ia chutar os Estados Unidos, né? 83% do Brasil. Porque aqui nada é feito, né? Então, aí a gente vem para as políticas de governo, né? Porque se isso que você está falando e tem dados que você está falando que comprovam, a gente está falando da economia do Estado, não é? Então, mas por que que não faz? Então, por quê? Vai ter eleição ano que vem. O Estado vai economizar uma grana com o SUS, vai economizar grana com uma pancada de coisa, com os velhinhos e tal. Então, eu acho que a Globo devia pegar o meu documentário e colocar no meio do debate. Porque eu entrevisto o prefeito de Copenhague e ele fala, você fala do lance das academias lá, menos de 2% da população está em academia, mas 80% da população se locomove de bicicleta no mínimo 8km por dia. E aí você vê... Você vai para a Europa, muitos lugares não tem elevador e a galera, os velhinhos, sob a escada, desce a escada, compra, não sei o quê. E assim, lá você tem uma política de saúde pública estruturada. Então, fui na Finlândia, tenho, fui na Dinamarca, tenho, e a melhor que eu vi foi em Seul. O que é uma política boa assim? Eu gosto da de Seul, porque o Brasil é grande, né? Então, primeiro, quem financia isso? Todo o imposto do cigarro é para isso. Então, tem dinheiro destinado claramente para isso. Aí, outra coisa, o sistema de saúde lá é assim, se eu ganho mais, eu tenho um desconto um pouquinho maior no meu salário, né? Mas, eu tenho ali um serviço público de muita qualidade para fazer o meu atendimento. Se eu vou fazer algum exame extra, eu pago um pouquinho, o governo paga um pouco. Beleza. Agora, se eu me engajo nos programas de qualidade de vida deles, eu passo a não pagar. E o que seria isso, por exemplo? Fazendo o quê? Fazendo atividade física. Então, eles têm um rio lá igual ao Rio Pinheiros. Mas como que eles comprovam que você fez? Então, eles têm um rio lá igual ao Rio Pinheiros. Então, cada ponte, você tem um equipamento público. Ou aula de Itaixuan, ou quadra de tênis, ou academia da terceira idade. Você se inscreve, você está indo lá com regularidade. Beleza. É tipo escola. E vou te falar, você quer saber uma outra escreveu uma coluna no Globo, deu o que falar? O que foi? No Japão é lei, cara. Entre 40 e 70 anos, o plano de saúde é obrigado a medir sua circunferência abdominal. Se não estiver controlada, o plano de saúde perde subsídio do governo. O plano de saúde? Sim. Ele é obrigado a controlar. Então, o que ele faz? Pô, Vilela, você conseguiu controlar sua circunferência, você diminuiu, você não tem aumento esse ano. a sua circunferência aumentou, você tem aumento. É uma forma muito boa de estimular o cara. Então, você tem que pensar aqui, pô, o Brasil é um país extremamente pobre, né? Mas você tem, e hoje na pandemia a gente viu isso, e o meu projeto de Aguariúna foi todo feito em cima disso, a gente tem muita unidade básica de saúde, muito BS, no Brasil inteiro. Então, eu acho que tem que ser algum sistema que premie as pessoas que se engajam nessa qualidade. Você falou de dinheiro jogado fora. No Brasil, a cada 100 pessoas com diabetes e hipertensão sabem que tem, pegaram ali o remedinho, só 8 controlam a doença. Então, assim, é um problema de saúde pública, é grana, mas vai ter eleição e ninguém vai falar disso. É informação também? Essa política, ela não dá resultado em 6 meses, 1 ano, ela tem que ser uma política do país, não de 4 anos. Mas foi bom você ter vindo agora, porque já vieram aqui vários presidenciáveis, né, Eleni? E ano que vem, provavelmente vão vir todos aqui, eu vou levantar essas questões. Pode levantar. Ciro já esteve aqui, o Mandetta, o Dória. Mandetta, falei bastante com ele. O Mandetta, eu já fiz trabalho de universidade infantil com ele, quando ele estava lá no Ministério. Quando você tem a pirâmide de custo da saúde, você tem no topo da pirâmide poucas pessoas que gastam 75% do dinheiro. O que é esse topo da pirâmide? É o cara que bateu no hospital. Infartou, está com câncer, é o cara que precisou. Esse cara precisou. No meio da pirâmide, você gasta ali em torno de 22, 23% da grana, é o doente crônico. É o cara que já tem uma hipertensão, tem diabetes, mas ainda não bateu ali no hospital com uma complicação. E você só tem 3% do dinheiro investido no que a gente está falando, que é a política de saúde pública. Para evitar que suba para... Você matou. Se eu cuido do estilo de vida, eu diminuo a quantidade de pessoas acessando a isso. Se eu controlo as pessoas que têm diabetes e hipertensão, a chance desse cara infartar, ser cego, amputar um dedo é muito menor. Então, isso tem que ser tratado como política de saúde pública. Não é. No Brasil, não é. Você não vê ninguém falando disso. Exatamente. Se o Dória vier aqui, eu já sentei com o Dória. Já veio, eu quero. Eu já sentei com o Dória. O Dória é fã desse projeto, mas ele saiu da prefeitura e eu recuei. Falei, eu não vou fazer esse projeto sem apoio. Porque tem que ser feito. Dia 1, dia 0 vai, dia 0, o que você faria? Dia 0? Para a gente ir dia 0 e fazer um planejamento, porque não é uma coisa que você muda de uma hora para outra. Mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo é conectar... Eu penso muito nesses 80% da população que usam SUS. Porque o resto tem condição. O resto você senta para um plano de saúde, você vai organizar e tudo bem. Pega essa galera que todo mundo vai em SUS ou tem condição. Tem que ter um cadastro único. Primeiro passo zero, eu preciso saber quem está lá. Eu preciso saber a situação desse cara. E para esse cara... Tem uma coisa informatizante. A gente tem 38 anos. É. Então a gente passou por isso. A gente nasceu... Mesmo ano. Tem 38 anos. Faz a conta aí para mim que eu esqueci. Nascemos em... Vê aí para a gente depois, Mandíbo. Sou ruim de conta. Nasceu em 83, não foi? É isso. É, exatamente. Conquista da Copa do mundo, do Brasil, Pelé. Mas você lembra de uma campanha na televisão para a gente pedir nota fiscal? Ninguém pedia. Sim, sim. É verdade. Mas por que a gente passou a pedir? Porque tem premiação. Eu lembro na época que tinha um álbum de figurinha do Campeonato Paulista, se não me engano. Então assim, você tem que começar. Cara, vai lá, cadastre, vai ter uma premiação aqui. Entendeu? Para a galera aí. Já vou entender. Quem tem... Para ter uma ficha médica totalmente... Para você controlar esse cara. E aí você começa. Olha, a gente vai oferecer nas unidades básicas de saúde, isso, isso, isso. Porque a gente nem sabe o que as pessoas têm e nada, né? E assim, o passo junto a esse é integrar, integrar a Secretaria de Educação e Saúde. Porque se 83% dos adolescentes são sedentários e o Brasil tem mais de 90% desses moleques em escola, é na escola que você vai fazer esse moleque fazer atividade física. Então coloca o hora zero nas escolas. Entendi. Eu já resolvo dois problemas numa tacada só. Eu tiro esse cara do sedentarismo e eu melhoro o desempenho escolar. Mas aí fazendo um pouco de advogado do diabo, eu imagino o professor tentando obrigar o cara a fazer um quilômetro e meio por dia. Não é complicado isso? Você pensar em Brasil, tem que ter uma motivação, não sei. Então lá nos Estados Unidos tem um programa que se chama Box, que é assim, 15 minutos antes, 20 minutos antes da aula, as crianças estão fazendo isso. Então você já tem números de declínio de obesidade infantil nos Estados Unidos. nas escolas públicas e estaduais você pode fazer isso. Nas particulares vai ser negociação da escola e tal. Mas 15, 20 minutos antes da aula, corre lá. O problema do Brasil é que você não tem espaço físico para isso hoje na maioria das escolas. A gente está na realidade de São Paulo. Vai ter uma quadra, vai ter um... Para você fazer isso. Então é o que você falou, é um projeto que demora muito tempo, mas você tem que começar porque essa conta é impagável. É impagável. você tem hoje uma geração que em 2035, acima de 60 anos, vai ser maior do que abaixo de 18 anos. Isso é inédito, né? É inédito na história do Brasil. É a virada da pirâmide. E aí como você paga essa conta? Como os jovens estão zoados? Porque eles vão chegar com 20, 25 anos hipertensos, diabetes... Já usando o SUS para caramba. Não tem como pagar essa conta, cara. Eu entrevisto o chefe de saúde pública de Harvard no começo do documentário. Ele fala que cerca de 70, 80% das doenças que acometem a população seriam evitáveis com um estilo de vida melhor. É uma coisa que todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe. E não se faz... É, não é uma coisa... Coisa inédita. Mas é mais fácil eu conquistar seu voto falando que, porra, vai ter um malbérico, vai ter um hospital aqui lindo, maravilhoso. É, vamos... Não vai ter mais pobreza. Vai ter pobreza. Nenhum candidato vai acabar com a pobreza em quatro anos, porra. Essa questão da obesidade, então, é uma coisa muito grave, então. Então, é grave. E a gente está num momento hoje que, assim... É, porra, gordofobia... Então, a gente tem esse outro movimento de o seu corpo é lindo, gorda é saúde, e eu me preocupo um pouco também dessa confusão de informação, né? Obviamente, você não deve discriminar ninguém, porque ninguém que está obeso está feliz com aquilo. Ele, porra, ele tem dificuldade de se locomover, aí eu me aceito do jeito que eu sou. Beleza, tem que se aceitar mesmo. Uma coisa não tem... Não tem nada a ver com a outra. Agora, que essa pessoa tenha consciência que, primeiro, isso lá na frente vai ter um prejuízo para a saúde, nem que seja articular, porque o corpo... É o que a gente falou do Ronaldo do colete. Do colete de 19 quilos. Então, é isso. Agora, essa pessoa, ela precisa de ajuda. E aí, você não tem nenhuma política de saúde pública, nenhum norte para ir, né? Então, assim, quando você fala individualmente, você pega uma pessoa com mais condição, que vai no Mose, vai num cara, assim, vai resolver o problema. Vai se matricular numa academia, tem uma orientação. Mas, por que que o mundo inteiro mede taxa de obesidade? Porque a gente quer ser cruel? Não. É porque a gente sabe que tem uma relação direta com o curso de saúde, com doenças crônicas, entendeu? Então, assim... Com lesões, né? A gente tem que... Mas por que você acha, então, que tem esse discurso que eu acho louvável na parte de aceitação, como a gente falou? Total. Mas isso vira uma coisa de uma briga com quem está querendo mudar essa situação, né? E eu acho que você está nessa linha de frente também de, pô, vamos mudar e tal. Mas por que mudar? Está bom assim. Porque muitas pessoas vão falar isso para você, né? Cara, eu acho que aqui... Tipo assim, eu não posso ser gordo? Exato. Já ouvi muito isso. Acho que sim. Pode. O ponto é... A gente tem que discutir. Entendeu? Eu não sei a solução. Agora, eu conheço várias políticas em vários países que é isso. Você falou, pô, a gente tem a mesma idade. A gente se cuida e tal. E a gente ainda faz parte de uma geração que comia melhor, né? Muito melhor, que brincava na rua, né? E aí você tem uma pessoa da nossa idade, que nem você estava falando antes de começar o programa, pô, o cara colocando estente, o cara já todo ferrado, o cara gordão. Tem o... Diabetes, hipertensão. Esse cara custa 25 vezes mais do que eu e você para o plano de saúde. Mas ele paga igual. É. É justo? Não sei. No Japão, eles acham que não. Entendeu? Você tem países que acham que não. Então, no Canadá, eles já monitoram os planos de saúde com smartwatch e quando você vai bem, você paga menos. Você tem na África do Sul um case, que é a Vitality, que monitora... Singapura te dá um Apple Watch todo ano. Você não paga nada, desde que você cumpra a meta de atividade física. E que compartilhe os seus resultados. Isso, você compartilha o resultado. É de graça. Por quê? Porque ele sabe que isso vai ser nada perto da economia que você vai fazer. Olha só. É absurdo. Então, assim, por isso que eu falei de conectar. Será que essas grandes empresas, daqui a pouco, esses relógios vão ficando cada vez mais acessíveis? Não precisa ser um Apple Watch, mas alguma coisa que conecte? Uma bolseira, né? Entendeu? Esse vai ser o caminho, eu não tenho nenhuma dúvida. Daqui a pouco, esse Apple Watch vai estar pegando aqui, sem sacanagem, a nossa glicemia, a nossa pressão. eu não duvido disso. Vai ser coisa de dois, três anos. Os futurólogos, o pessoal que fica fazendo essas previsões, falam que a gente vai vestir mesmo, a tecnologia e tudo vai ser medido. Então, assim, essa questão do estilo de vida, eu entendo que é difícil ser mudada, porque, assim, é um corpo preparado para o movimento e um cérebro que foi programado para economizar energia. Durante essa mesma evolução... O que significa economizar... É a lei do mínimo esforço? Essa lei não vai mudar nunca. Por quê? Porque como a gente tinha muito pouco alimento, o cérebro, ele tinha que fazer alguma coisa para poupar energia. E o que ele fez? Ele aprendeu a automatizar. Quando você pensa, você gasta muita energia. Se você está automático, você gasta muito menos energia. Mas isso faz muito sentido, sabe por quê? Por quê? Porque as pessoas, elas tendem a ter uma vida exatamente igual dia após dia, né? Sim. Porque às vezes eu penso, por que a pessoa não pega um caminho diferente, tenta fazer uma coisa diferente? Porque vai gastar energia. E aí, quem me falou isso... Isso é inconsciente, então. No documentário, tem uma entrevista com uma pessoa que chama Wendy Suzuki. É a chefe da neurociência do Departamento de Neurociência da Faculdade de Nova York. Da Universidade de Nova York. E ela fala isso, né? Ela falou, eu vou te provar com três exemplos como a gente é econômico. Exemplo número um. Quando você vai estacionar seu carro num shopping, você vai procurar a vaga mais próxima ou mais distante? pode estar lotado e você procura. Fica lá... Às vezes você fica esperando o maior tempo sendo que está cheio de vaga. Então, aí eu falei... E a pessoa paga a academia, né? E paga a academia. Segunda coisa, quando você chega no shopping, quando você fecha a porta do carro, qual é a primeira decisão que o seu cérebro tomou? Eu falei, não sei. Ela falou, a entrada é mais próxima. É. Quando você fecha a porta do carro, você vai olhar uma entrada a 10 metros e uma a 30 metros, ninguém vai na 10 de 30 metros. Caramba! Então, ela fala tudo... Porque senão você é burro, né? Parece que isso é o mais sensato. É, porque você vai gastar energia. Isso para o cérebro não faz sentido. É. Então, ela fala assim, o nosso meio ambiente hoje, ele é perigosamente confortável. A gente... A gente está na época mais confortável que você se viveu. Da história. E aí ela... Lembra? Não tinha controle remoto. A gente era o controle remoto do pai. Vai lá, muda lá para a bandeira. Você tinha telefone, você tinha que ir a terreno. Não era aqui, entendeu? Não tinha escada rolante para escada rolante. E a terceira coisa que ela falou, você conhece algum ser humano que foi chegar no shopping e subiu uma escada rolante e ela está quebrada e esse cara ficou feliz porque ia queimar 10 calorias? Não. Qual é a primeira reação que você tem? Pô, que saco. Então, ela fala, o cérebro é assim. Ele vai tentar automatizar, fazer as mesmas coisas iguais. Você dorme no mesmo lugar da cama, você toma do mesmo jeito o seu banho. Você não muda nada. É verdade. Que é para não gastar energia. Então, ela fala, tente sempre fazer alguma coisa diferente, todo dia. Você quebra isso, vai quebrando isso aos poucos. Então, ela fala, é mais fácil você criar uma crença do que criar um novo hábito. Então, ela fala assim, o que é mais fácil? Você acreditar que você vai terminar esse programa e correr 5 quilômetros ou você acreditar que você vai começar na segunda que vem? É óbvio, né? É a famosa começa na segunda a minha dieta. E aí, é o que você falou. A lei do mínimo esforço está aí. Então, respondendo a sua pergunta, por que ninguém faz no Brasil? Porque é um ato muito impopular. É muito impopular. E o resultado não é tão... Não é imediato. A curto prazo, né? Não. É o que? Uma década pra você ver? Ah, em uma década você vai ver um resultado absurdo. É mesmo? Mas em 6, 7 anos você já vai conseguir ver resultados de economia impressionantes, né? De baixa taxa de obesidade. Eu lembro de uma conversa que eu tive no Conselho do SESP. Uma vez estava o Serra. E aí, a gente tinha, sei lá, um orçamento de 18 com custo de 20. Basicamente assim. E aí, eu infelizmente lá ouvi falar, gente, os três principais tipos de câncer aqui tem uma ligação direta com o sedentarismo e tal. Cara, o Serra me deu uma porrada. Você já viu alguém morrer de câncer? A gente tem que pegar esse dinheiro e colocar lá no tratamento final. Mas é um pensamento... Eu não discordo disso. Mas é um tratamento de enxugar gelo. É. É palhaquina. Porque se você tem um estilo de vida ruim, cada vez você vai precisar de mais dinheiro. E cada vez você vai cobrar mais imposto. Você entendeu? Então, tem uma hora... Tem uma frase de um cara lá do exterior que fala assim do prefeito de Copenhague que... É porque ele está falando do agora. Você está falando do mais para frente. Ele fala, a coisa só muda quando ela for insuportável. Entendeu? Então, pô, agora a gente fez uma reforminha aqui na Previdência e ufa, deu um alívio. Daqui cinco anos a gente volta e a gente vai falar, puta, os caras estão brigando pela reforma da Previdência. Porque esse dinheiro não vai dar mais. cada vez vai precisar de mais dinheiro até chegar ao ponto de falar, não tem como. Não tem. É que nem trânsito, né? Agora, é impopular. Aí você está numa época, não, pô, eu faço o que eu quero. Tudo bem. Tudo bem, mas isso tem um preço. Eu não quero me vacinar. Beleza. Tem um preço. Tem um impacto. Eu quero fumar. O que eles fizeram? Aumentaram o cigarro, aumentaram o CQ. O Brasil tinha 33% de pessoas fumando na década de 80. Hoje tem menos de 9. Ah, é? É. Mas foi uma campanha gigantesca. Então, o que fez com o cigarro, talvez você tivesse que fazer ali com o estilo de vida. Agora, é muito mais fácil fazer o que eles fazem, que é pela alimentação. Vou sobretaxar o açúcar. Então, deixa eu comer uma jujua. Aí, o que acontece? O povo fala assim, pô, ele está preocupado com a gente. O açúcar faz mal. Né? Esse dinheiro vai para onde? O cara deixa de comer o açúcar? Não deixa. vai pagar mais caro. Tem um estudo, chama o Paradoxo Australiano. Eles sobretaxaram o açúcar. Ah, é? O que aconteceu? Aumentou a obesidade. O quê? Aí os caras falaram, pô, mas será que o açúcar, que o adoçante, então, é pior do que o açúcar? Não é. O cara não deixa de comer o açúcar. Ele não se dá escassez? Não. Ah, tá, tá. Ele consome o açúcar mais barato. Eu não vou tomar Coca-Cola, eu vou tomar tubaína. Ah, entendi. Mas continua. E tem até mais... E quem tem um poder aquisitivo maior, significa nada. É. Agora, quem sofre, é quem tem menos dinheiro. Então, você tem que dar educação para o cara. Açúcar. Eu fiz intervenção populacional em Itaquera, 600 mil pessoas. Eu não achei em uma padaria que o açúcar não viesse... Que o café já não viesse adoçado. É mesmo? Então, esse tipo de... Na UBS, o açúcar era adoçado. Eu falei, gente, põe o açúcar no ano. Deixa... Porque, às vezes, a pessoa não quer, ou vai pôr menos. Minha mulher, por exemplo, toma café sem açúcar. Exato. Então, esse tipo de trabalho, 70% do açúcar que a gente consome, a gente adiciona. Então, tem um trabalho de informação, tem um trabalho de educação por trás disso, antes de você ficar punindo esses alimentos, entendeu? Mas, e isso que a gente fica meio perdido, não sei se é da sua área, isso daí, cada hora tem, escolhem, parece que um inimigo, um vilão, isso aqui é veneno, isso aqui é veneno, então, a gente fica meio perdido. Exato. O ovo, às vezes, é, não é, o bacon, o carne de porco, o leite. E a relação a isso, como que a gente faz para saber o que pode, o que não pode? É o excesso só? É o excesso, né? E assim, quando você pega, para não ter erro, eu gostei muito do que uma, uma mulher que cuida da alimentação na Coreia falou para mim, ela falou, para não ter erro, você tem ali 75% da sua alimentação de comida de verdade. É. Então, arroz, feijão, legume, fruta, verdura, O Cauê Moura perdeu muito peso, ele falou que só come comida de verdade, nada que é, como que é, chama, manufatório, não, é industrializado. Industrializado, sim, o que eles falam, ultraprocessado, né? O que é ultraprocessado? É um alimento que tem, basicamente, no mínimo, tem mais do que cinco daqueles nomes que você não consegue nem. Aromatizante, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, a indústria, eu sou um cara, assim, que tento ver o problema, não só por um lado, a gente depende da indústria para alimentar oito bilhões de pessoas. É impossível só ter coisas fresquinhas e do dia para alimentar todo mundo. Isso, a indústria, ela não é nossa inimiga. Eu acho importante ter esse ativismo justamente para quê? Para que a indústria melhore a qualidade do alimento. Então, hoje você vê esse movimento. Você vê o Nescau com menos açúcar, você vê não sei o quê. Não, antigamente não tinha nem indicação da composição dos alimentos. Hoje em dia você olha e fala tem glúten, não tem, não sei o quê. Então, eu acho que passa por isso. A indústria está passando por um processo de melhorar também a qualidade do alimento. E esse lance desses alimentos que ora são proibidos ou são... Pode ser proibido, que nem eu falo, por leite. O leite. Se o leite fosse esse veneno todo, ninguém estava aqui para contar a história. Não tinha um mineiro, eu sou mineiro, vivo para contar a história. Entendeu? Ah, o ovo, agora o ovo é herói. O ovo agora, boa, está bombando. O ovo está em alta. Carne vermelha, por exemplo. Então, você tem... Agora, de novo, é legal comer carne vermelha. Exato. Então, assim, é moderado. Você sabe que o excesso de carne vermelha, principalmente a carne vermelha, bem, bem passada, ela tem uma relação com o aumento de um outro tipo de câncer. Ah, é? Como o de intestino. Ela bem passada? É, sabe aquela crostinha? Porque o problema é... É uma... Quando você deixa queimar, né? Para mim, não tem problema, porque eu gosto dela quase sangrando, assim... Você cria uma proteína ali que em excesso, aí a gente está falando em excesso, ela pode aumentar a chance de você ter câncer de intestino. Mas o que a gente sabe mesmo da alimentação? Poucas coisas. Primeiro, que fibra é fundamental. Fruta, legume, verdura, cereal integral. Quem consome fibra, com quem não consome... O que a fibra faz no nosso corpo? Ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle da glicemia. Ela é o alimento para as bactérias boas do intestino, então fibra é um alimento pré-biótico. Fibra não tem tantas calorias e tem muitos nutrientes, muitos minerais, muitas vitaminas. Quando você consome mais fibra, você tem mais saciedade, seu trânsito intestinal funciona melhor. Então, por diversas razões, um bom consumo de fibra é fundamental. Então, isso é fato. É fato. hidratar. Dois terços do nosso corpo é água. Você toma pouca água, o que acontece? Todas as funções do seu corpo dependem de água para acontecer. Desde a quebra de gordura, qualquer uma delas. Quando você começa a ficar desidratado, você tem essas funções feitas com mais dificuldade. Então, você precisa de um corpo bem hidratado. Terceira coisa... Nossa, a minha mulher toda hora me enche o saco para tomar água. Eu também... Aí o tio dela morreu afogado, eu falei, tá vendo? Bebeu muita água. Ela não gosta muito dessa piada, essa piada foi boa. Outra coisa. Sal, açúcar e gordura em excesso. Sal, por exemplo, é uma coisa que eu não... Passou um pouquinho... O pessoal coloca muito sal para mim nas coisas. Cara, às vezes nem experimentou a comida o cara está pondo sal. O sal, ele é uma coisa que vem lá de trás? É natural para a gente usar sal? Você tem uma quantidade recomendada do AMS de sal por dia? Porque a gente sabe que o excesso de sal tem uma relação bem perigosa com a nossa saúde cardiovascular. Então, você consumir sal em excesso, não tem porquê. E o açúcar, não sei se... E o açúcar, você tem uma quantidade ok, que você pode comer, mas o açúcar em excesso é a caloria vazia. O açúcar, ele não existia até muito pouco tempo aí, ele não existia... Cara, eu sou um defensor do açúcar. É? Assim, primeiro... Eu estou falando porque eu sou um viciado em açúcar. Eu também. Você vê no começo da história da nossa raça, como que uma pessoa distinguia se um alimento ia ser consumido ou não? Pelo sabor doce. Se ele é amargo, você não consumia e descartava. Exatamente. Então, a gente já tem uma tendência para esse paladar um pouco mais doce. O corpo, ele gosta de coisas doces porque tem a ver com energia... Tem a ver, tem primeiro açúcar, é uma energia rápida, disponível rapidamente. E aí, a gente tem que tentar entender como o açúcar, obviamente, em excesso não faz bem, mas ele não é o vilão. Vamos pegar, vamos supor que a gente era vivo no começo da década de 80, quando a gente nasceu, 83, 84, vamos pensar... Vamos imaginar um garoto que tinha seus 14 anos ali, mais ou menos. O que tinha embaixo da pia, normalmente? Você tinha uma latona de açúcar. Putz, é. Não existia adoçante no Brasil. Não, não. E por que o Brasil tinha menos de 10% das pessoas acima do peso? Se não tinha adoçante? Se a galera adoçava com açúcar? Sabe o que meu pai falava? Meu pai era muito tosco, cara. Eu pedia chocolate, falava, não tem chocolate, coloca açúcar dentro do pão. Olha o que a gente fazia. Eu comia açúcar com pão. Não façam isso, não façam isso. Furava o pão francês, colocava açúcar e a gente comia. Na veia. Mano. Na veia. E não era gordo. E não era gordo. Mas a gente gastava muito. Você ia para a rua e ficava a vontade inteira. Isso é verdade. Agora, eu não estou recomendando que ninguém faça isso hoje. As crianças não brigam. Se fizer isso, ferrou. Mas assim, o que eu estou falando é, claro que o açúcar em excesso, alimentação, você tem que pensar em quatro pilares. um, quantidade. Cara, teve um cara do Medida Certa, que eu não vou falar o nome, a gente estava num restaurante gravando, um restaurante natural ali, ele me vem com um prato de um quilo e cem. Só de coisas naturais. Aí ele falou, mas é tudo saudável. Eu falei, pô, foda-se que é tudo saudável, está indo demais. Então, isso é legal na Coreia, tamanho de porção. Você vê lá as porções, refrigerantes no supermercado. Eu lembro que eu cheguei, a gente veio da Europa, chegou lá na Coreia, aí chegou um dia que eu falei, cara, não aguento mais comer arroz, Cara, essas suas viagens devem ter sido maravilhoso. 45 dias direto. Nossa, sensacional. Essas diferenças devem ter sido. E conversando com o ministro, com o prefeito, com o médico, foi maravilhoso. E aí, eu falei, não, não, porra, eu quero ir para um outback hoje. Chega dessa coisa de, porra, cheguei lá, eu quero uma costelinha. Aí veio uma costelinha, mesmo no outback, também veio menos. Porque lá é lei, tamanho das porções. Porque outback é costela. Porra, é costela. Aí eu lembro que a gente pediu um cheesecake. Porra, a gente estava, nos Estados Unidos, o cheesecake da Cheesecake Factory, um dava para a equipe. E aí, então, a quantidade é importante. A qualidade é fundamental. Então, isso que eu falei, come mais fibra, diminui sal, açúcar e gordura, tenta se hidratar, comer mais alimento de verdade. Terceira regrinha, adequação, amigo. Cara, a gente tem a mesma altura, o mesmo tamanho. Um cara é sedentário, outro cara faz atividade física o dia inteiro. Os dois não podem comer a mesma coisa. Então, adequar o seu estilo de vida é importante. Então, quando a gente falou que o brasileiro está andando, está gastando 400 calorias a menos, talvez ele devesse estar comendo 400 a menos para adequar. Claro. Por isso que a gente paga essa conta. E a quarta regra, essa é um pouco mais complicada, a gente chama de harmonização, que é você ter um pouco de proteína, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, porque todos os nutrientes são importantes. Basicamente é isso. Agora, você já tem políticas de saúde pública, por exemplo, nos Estados Unidos, onde eles construíram o MyPlate, que eles ensinam a população a montar um prato, saber o que é uma proteína e tal. Enfim, tem que pensar um pouco nisso, populacionalmente. Porque no dia a dia, vamos pensar, para você fazer em casa, você coloca um arroz e feijão, uma proteína. Essa cultura brasileira é boa, e uma salada é ótima. É mesmo? Porque qual é o prato, você que viajou para caramba, o arroz com feijão e ovo dos outros países, o que é? Olha só da Coreia. Olha que engraçado, essa história é maravilhosa. Eu estava fazendo a intervenção em Jaguariúna e fiz uma oficina de nutrição. O que era uma oficina de nutrição? Eu levei seis nutricionistas para um parque, a gente montou um esquemaço, e a gente recebeu mais de seis mil pessoas naquele dia. As pessoas passavam por cada uma das estações para receber informações de nutrição. Terminou, a gente ficava hospedado no hotel, chamado Jaguari, e tinha uma feijoada deliciosa no sábado, aí eu cheguei, peguei meu pratinho, meti um arroz branco, feijãozinho, aí vem a mulher e fala para mim, ela está lá, você é uma farsa. E eu vou levar no humor, né? Aí eu falei, eu sei, mas fala baixo, que agora eu estou tentando convencer a cidade. Não estou brincando. Você está comendo arroz branco? Arroz branco dá barriga, dá diabetes, não sei o que, engorda, papapá. Isso é uma irresponsabilidade sua? Eu não discuto nessa hora. Fui lá, comi minha feijoada. O pessoal brinca que eu sou o Zezinho do número. Comecei a pesquisar. Brasil. Um brasileiro consome, em média, 42 quilos de arroz por ano. Ô, louco. É muita coisa. Aí eu fui ver o coreano. Nossa. 120 quilos, em média, de arroz. E um café da manhã. Um café da manhã, né? Um café da manhã. É o mesmo tipo de arroz? É. É o mesmo tipo de arroz. Aí, olha que louco. A Coreia é o país com o menor índice de pessoas obesas. Menos de 5%. O Brasil já está com 26% da população obesa. A Coreia tem 11 anos a mais de expectativa de vida. Eu posso falar que o arroz faz emagrecer e viver mais? Não. Mas como eles consomem esse arroz? Arroz, porção de legumes. Os legumes deles são, como se chama? Fermentados. O que é fermentado? Eles deixam... É. É? É. Mas hoje a gente sabe que a fermentação faz aparecer bactérias boas, né? Então eles têm. É sempre assim. Arroz, legume fermentado e uma proteína. Meu, o cara come isso no café da manhã. O que é a proteína deles? No café da manhã, invaliavelmente, salmão, peixe. É mesmo? É. No almoço, carne de porco, carne, frango. E ainda tem no Japão, na China também, o lamen, o macarrão. Isso. Isso não é... Então, eles consomem, mas eles consomem uma porção pequena e sempre tem uma proteína e sempre tem legume. E isso que eu ia falar, é em pequena quantidade? É em pequena quantidade e tem legume. O japonês também tem cerca de 5% só da população obesa. Então, assim, você vai, por exemplo, eu adorei... Na Europa. Então, eu adorei ir para Copenhague, porque estava na onda aqui que pão e glúten eram proibidos. Eu quero que você almoce lá e o prato venha sem pão. O pão faz parte? Faz parte. O que eles fazem? Eles pegam o pão... É um pão, normalmente vem uma salada. Tudo bem, é um pão gostoso pra caramba, mais integral e tal. E aí vem sempre uma proteína dentro desse pão e uma salada. Dentro do pão, tio? É. Mas não é um sanduíche. É um sanduíche. É um sanduíche com salmão ou com frango. Mas eles não comem como sanduíche. Eles comem com garrafa. Carrafa, cara. É muito louco, cara. E a refeição... E eles comem... A quantidade de trigo que eles consomem é três vezes mais que a do brasileiro. Então... Agora, pessoal... Mas pensa só. É um pedaço de pão, mas ele tem a salada, ele tem o legume, ele tem a proteína dele. É um prato equilibradinho. O café da manhã deles é legal, eles jantam, mas o almoço deles sempre tem pão. E o que é uma água? É, por exemplo, eu lembro que... Você é corintiano? Sou. Tava aquele épico campeonato paulista de 2018 que a gente ganhou nos pênaltis dentro do Allianz. Maravilhoso. E, pô, eu tava triste. Carilli, né? Carilli. Eu tava triste, a gente tinha perdido o primeiro jogo. Falei, ah, não vai ter chance. E eu tava na Finlândia. Eu falei, tem o fuso horário, o jogo ia ser tarde, né? No horário de lá. Eu falei, a Joana, que trabalha comigo, que viaja comigo, eu falei, João, é o seguinte, cara. Hamburgão hoje. Quero hamburgão, vou pro hotel. É, o hamburgão que eu quero assistir o jogo do Corinthians. Depois você me fala se o hambúrguer é tão mal assim, porque eu adoro o hambúrguer. Eu também. Aí eu pedi o hambúrguer. Eu quero batata frita. Aí vem o hambúrguer. Porra, não era o hambúrguão, era o hambúrguer. O McLanche Feliz, aquele tamanho do McLanche Feliz. Não era muito o hambúrguer, era o hambúrguer. Tinha um pouquinho de batata e salada pra caceta. Eu falei, pô, ficou saudável isso daqui. Salada a parte, assim? Salada. Que legal. Aí terminei de comer o hambúrguer, batata, salada, subi. Deu sorte. Ganhamos. Ganhamos. Mas lembro disso. Você foi pra Alemanha, pra França? Eu fui pra França. França é... França é... Tem um livro muito famoso, por que as francesas não engordam, né? Porque você tem consumo de vinho, de queijo. E tem um estudo muito interessante mostrando que as mulheres francesas consomem, em média, a mesma quantidade de caloria das mulheres americanas. Ué? Só que elas anam, pra caceta. É, cara. E é prédio sem elevador. Então, assim, e elas comem de tudo em pequena quantidade. E aí entra a porção também. Eu vi aquele documentário do... McDonald's, Super Size, né? Não, não. É que o... Putz, eu esqueci. O Moore lá, o polêmico lá. Sim. Sabe, que ele fez o que... É, o Michael Moore, que ele fazia o que os outros países eram melhores que os Estados Unidos. Pô, eu vi. E ele compara, você lembra, né? Eu vi, lógico que eu vi. A merenda do francês. Isso, do francês. Era absurdo, né? O americano é tudo industrializado. É, e eles... Exatamente. Cara, é absurdo, né? Eu acho que deve estar mudando nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Eu acho. Não sei. Mas tem uma diferença absurda, né? Nossa, e tinha um chefe francês que preparava o... Então, mas olha que louco. Eu peguei a Fabiana Benatti, uma nutricionista lá da Unicamp. Chefe francês na França. É óbvio que o cara é... A impressão que... Nossa, o chefe francês, né? É a mesma coisa. Nossa, vi o francês aqui. Não, mas eu estou na França, né? E essa nutricionista lá da... Que escreveu o artigo científico comigo, ela da Unicamp. Eu falei, Fabi, a gente vai para as escolas municipais e estaduais de Aguariúna. Vamos ver a refeição que é servida. A gente tem carta branca aqui no prefeito. Eu não faço ideia do que servem hoje. Aí ela virou para mim e falou, Márcio, a gente foi nas... Não tem nada para mudar. Está ótimo. É mesmo? Eu falei, sério, cara. Aqui em São Paulo, arroz, feijão, salado... Na minha época era tudo com salsicha, lembra? É, lembro. Era arroz com salsicha, macarrão com salsicha. É lógico, tudo com salsicha. Era que suco, não era? Voltava dos treinos e fazia miosos com salsicha e ovo. Então é bom? Meu, é. Não dá para criticar aqui em São Paulo. Que maravilha. A nossa tendência é querer chegar nessas intervenções populacionais. E eu sempre falo, gente, não vamos fazer terra arrasada. Quanto mais a gente aproveitar do que funciona, melhor. Não vamos reinventar a roda. Se está funcionando, a gente precisa entregar resultado. Então isso é o que eu sempre falo para a equipe. E aí a Fabi falou, meu... Agora, quando você ia nas escolas particulares, molecada só no salgadinho, só na Coca-Cola, só na... E agora um outro assunto que é polêmico, assim, como a gordofobia, é o lance do veganismo, né? Isso é complicado, né? Porque tem uma discussão se o esporte de alto rendimento se afeta você ser vegano, se dá para ser vegano, se dá para ser saudável cortando a carne ou os derivados. Você tem estudo sobre isso? Tem muito estudo sobre isso. Eu até entrevistei a Ale Luglio, que é uma defensora aí do veganismo. O nosso corpo é preparado para ter a ausência desses... Nosso corpo foi preparado para comer carne também, né? Você pode ser saudável sendo vegano? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Você precisa, invariavelmente, de uma suplementação, no mínimo, de B12, né? Vitamina B12. Que tem na carne? Tem na carne. E onde mais? Cara, veganismo vai ficar... Você não vai conseguir via alimentação, conseguir essa dose. Agora, proteína, você vai ter que comer maior volume de alimento para conseguir aquela quantidade de proteína. Então, se você quer ser vegano, procura um nutricionista, cara. Porque senão você vai engordar. É mesmo? Vai, porque o que vai acontecer? Para você... Ou você vai perder massa muscular. Porque para você ter o aporte de proteína e uma série de coisas, você vai precisar aumentar o volume dessa sua alimentação. E o vegano, invariavelmente, ele parte por carboidato. Porque ele está evitando a proteína. A maioria das fontes de proteína são fontes de proteína animal. E as proteínas vegetais, como lentilha, feijão, enfim, soja, você vai precisar de um volume bem maior. Então, uma orientação de nutricionista vai ser fundamental se você optar por um tipo de alimentação como esse. Então, você vai conhecer inúmeras pessoas muito saudáveis sendo veganas. Você conhece atletas de ponta que são veganas. Mas é minoria... Essa é a minha dúvida. Se dá para ter atleta de ponta. Eventualmente, você tem. Se teve um caulilso da vida, por exemplo. Mas você vai pensar um ou outro cara que é vegano. Agora, que a proteína animal, ela tem o que a gente chama de alto valor biológico, né? Seu corpo consegue absorver numa menor quantidade, uma maior quantidade de proteína. Então, você tem uma menor porção, mas você absorve 95%, 98% daquela proteína. Quando você come uma proteína vegetal, você não vai absorver 50%, 60%. Mas e essas... Você ia terminar alguma coisa? Não. E essas mães e pais que estão fazendo criança... Forçando criança a ser veganos, isso não é perigoso, não? Eu acho que procuro um nutricionista, cara. Eu fiz um programa hoje, eu tenho um programa na CBN. Que é uma época de formação de tudo, né? Então, eu tenho um programa na CBN que... Todo dia eu dou uma dica lá, né? Todo dia de manhã eu falo, mas no sábado é meia hora uma entrevista. E ontem eu gravei o programa que vai ao ar daqui dois sábados. Dos 2.200 dias. Eu não conhecia isso. Três meses antes da gravidez, a gestação e os cinco primeiros anos. A alimentação faz toda a diferença na vida inteira dessa pessoa. Então, uma mãe que limita uma proteína de boa qualidade, que não dá uma boa alimentação, hoje você tem estudos que o QI dessa pessoa, ele é menor. Você tem um menor desenvolvimento. 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 E aí vai ser um adulto com uma menor capacidade. Então, assim... E é todo mundo novo, né? Você quer ser, não tem nenhum problema. Procura a alimentação do nutricionista. Porque, cara, é o que você falou. O ser humano, voltando dos 350 mil anos, ele comia carne, né? Ovo, carne, tudo, né? Mato. Mato, tudo. Meu, a gente foi preparado para sobreviver a qualquer custo, né? A qualquer custo. É só a gente que é assim, que come qualquer coisa? Não, porra. Não. Porque a variedade de alimentos que a gente come... Não sei se muitos animais fazem isso. Ah, a variedade... Estava falando de carne. Não, não. Não tem essa variedade, gente. A gente tem muita variedade. Eu acho que não tem outro. Capacidade de adaptação. Não, eu acho... É isso, né? Você falou a palavra certa. A gente sobreviveu para a nossa capacidade... Darwin, capacidade de adaptação. A gente se adapta. Eu lembro dessa ministra de Seul que falou o seguinte. Ela ficou brava comigo. A gente estava tendo uma discussão no meio da entrevista. Porque eu falei que era um absurdo o preço da fruta lá. É muito caro? É. Ele falou, porque aqui a gente tem pouco. Qual o tamanho daqui? Você acha que a gente come legume fermentado? Porque é gostoso. A gente come, fermentou por uma necessidade. Porque no inverno a gente não conseguia. Então a gente tinha que fermentar no verão para poder consumir no inverno. Então ela falou, aqui tem muito pouca fruta. Aí ela devolveu. Eu falei, o Brasil é o país do desperdício. Ela falou, eu fui um dia lá, restaurante, vinha os caras com os espertos. Isso aqui era o rodízio de carne que devem ter levado a mulher. Ela falou, que não é desperdício. O problema do Brasil é que nunca passou fome, nunca passou guerra. Mas é um desperdício absurdo, né? O Brasil desperdiça mais de 50% do alimento produzido. E uma coisa que eu estava vendo uma matéria, até da beleza dos alimentos, os caras expressam, essas frutas não estão tão bonitinhas. Ela está toda... Está boa para o monstro. Você sabe que teve um estudo do... Para onde vão essas frutas sufeias? Então, às vezes vão para, como se chama, albergues, para essas coisas. Mas é engraçado porque teve um estudo de câncer aqui, feito pelo Fábio Ferreira, que é um oncologista. E eles, Mauro Ferreira e Mauro Rossi, eles pegaram só produto Xepa, aquele que ia ser descartado no final da feira, mas que estava bom para o consumo. Sim. E acompanharam uma população que se alimentava daquilo com mais fibras, a incidência de câncer é bem menor. Então, assim, a gente despreza alimentos que são ainda bons para o consumo. E o que dá para fazer em relação a isso? Ah, eu acho que aí volta essa coisa, né? Você tem tanta gente aí que não tem acesso a uma alimentação. Então, sei lá, esses restaurantes populares da prefeitura, eu acho que devia ter ali algum tipo de negociação de compra com esse feirante, com esse cara que vai descartar. Porque os caras nem podem dar uma comida... Não. Porque se der um problema... Não pode. Porque se passar mal, o restaurante é responsável. Exatamente. Exato. Então, assim, você vê, todo problema complexo não é uma solução simples. Engraçado, você conversa com a galera, ah, isso é fácil, faz assim, sobretaxa isso. É tanta ponta para se amarrar, que é o que eu falo, tem que estar junto no Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, da Educação, e pensar mais a longo prazo. É complicado, velho. Eu estava vendo você falando de um tal de chip da beleza, né? Isso funciona ou não? O que é isso? Cara, chip da beleza, a pessoa quer ser magra, feliz, e aí... Ô, Modíbula, você precisa desse chip aí, cara, da beleza. E o chip deve ser... O chip não mente nesse tamanho. Para você tinha que ser um bitelão, assim, cara. Porque você está falando que eu sou muito feio e muito acabado? É, de uma forma educada. Entendi. Tá bom. Eu vou lembrar dela. O Lene, não. O Lene já é mais estiloso. Já é mais bem acabado. Mas o que é esse chip da beleza? Na verdade, hoje está muito comum, principalmente as mulheres, colocar um implantezinho de chip, que vai liberar basicamente alguns hormônios, e aí tem o hormônio feminino, masculino, que vai fazer você diminuir a massa gorda, aumentar um pouquinho a massa magra, vai melhorar um pouco o seu humor. Só que o ponto é, qual o preço que você paga por mexer nos seus hormônios, dessa maneira, né? Então, hoje você não tem estudos mostrando que... Eu vou colocar, entre aspas, né? Esse uso recreativo, porque a pessoa não tem uma disfunção hormonal e está mexendo no hormônio. Você não tem estudos mostrando que isso vai acarretar no médio e longo prazo. Os estudos que são observacionais, né? Você vê uma incidência maior de alguns tipos de câncer, por exemplo. Ah, mas por que não fazem estudos? Porque quando você vai fazer um estudo, as universidades, elas têm um comitê de ética. E se você está colocando uma quantidade de hormônio acima daquela que é fisiológica, a faculdade barra. Você não pode fazer esse estudo. Então, por isso que a gente não tem esse estudo, no longo prazo. Mas tem muita gente procurando. Dá resultado? Dá resultado. O preço que vai pagar na frente? Não faço ideia. Eu só tenho essa vida, que eu saiba. Pode ser que eu tenha outra, mas ninguém me contou ainda com certeza. Ninguém veio e falou, você vai ter sim. Porra, eu não vou arriscar. Assim, eu nunca falei em lugar nenhum. Não sei se eu vou falar agora. Será que eu falo? Agora começou, né? Cara, porra, eu quase morri em 2018. Foi 2018? Foi. Por quê? Cara, uma artéria do meu estômago estourou. Graças a Deus, eu estava dentro do hospital. E estoura? Não, não estoura normal. Eu tinha um problema ali no estômago. E a artéria foi pressionada e ela explodiu. Eu quase morri. Eu fui para a mesa de cirurgia. Eu lembro que... Eu não lembro, né? Eu só lembro de ter... Porque se apagou? Eu vomitei um litro e meio, quase dois litros de sangue em cima da minha mãe, do meu pai. Ainda bem que eu estava na UTI, do médico. Meu Deus. E aí eu fui para a UTI com 10, 15% de chance de voltar, entendeu? Fiquei entubado. Quando você passa uma situação dessa, né? Puta, você fala... Cara, não vou arriscar. De troca do quê? De ficar um pouquinho mais forte? De estar um pouquinho... Quem faz o uso disso, normalmente tem um acompanhamento médico a cada três meses, a cada seis meses. É muito pessoal. Eu não arrisco. Respeito quem arrisca, mas aí eu falo. Vai arriscar? Meu... Saiba do... E procura um cara para te orientar e que vai fazer esse controle, entendeu? Cara, eu tenho um amigo que é super a favor, médico. E ele fala... Meus heróis não morreram de overdose. Van Damme, Sylvester Stallone e Schwarzenegger. É verdade. Então aí, até... Ele tem um bom ponto dele. Você acha que o Schwarzenegger não experimentou algumas coisas? Eu conheci o Schwarzenegger. Você conheceu? Ele faz em 2000 na Olimpíada. Ele estava benzão ainda? Não, nada. A gente ficou hospedado em Los Angeles com a Sheldra, Adriana, numa casa de um cara que era empresário do Shaquille O'Neal, do Schwarzenegger. E dali a pouco a gente encontrou o cara. Ele veio na casa ali que a gente estava. Meu, ele de bengala. Eu falei, não é possível, meu. Ajudando a andar. E hoje ele é o cara que mais fala, não, tome, anabolizante. Eu me arrependo. Pô, o Schwarzenegger foi o Mr. University quantas vezes, alemão? Oito? Nossa. Pô, sete vezes. O alemão tem quanto? Dois metros de altura? Ele passou aqui, eu pensei que era... Eu pensei que era o pé grande passando aqui, meu. O cara é enorme, meu. E, assim, era engraçado. Tem um documentário que se chama Pump Iron. Pump Iron. Pump Iron. Que mostra a preparação dele para um Mr. Universo. Quando ele entra, os caras dão risada, velho. Um negócio... Enfim, então... Mas ele está ainda... Ah, ele ainda é grande, né? Estava grande? Pô, o Stallone toma até hoje. Ele foi preso na Austrália, que ele foi, entrou, tentou entrar com os anabolizantes. Por que isso daí não destruiu esses caras? Então, tem esse argumento. Tem um acompanhamento, né? Tem um acompanhamento, sim. Aí, cada um, acho que aí, faz o que quer. Sabendo, tendo a informação, sendo bem orientado. Mas você tem um monte de médico que é a favor e controla isso. Eu brinco assim, eu sou mineiro árabe. Nasci em Belo Horizonte e Atala, vou árabe. Mineiro árabe é um cara muito conservador, velho. Se tem alguma chance... Ô, Big Lenny, o que o pessoal está falando aí no chat? Ó, tem bastante comentário aqui. A galera dos veganos aqui, tipo... Explicando para a galera que ele não disse que não é legal ser vegano. É que tem que procurar primeiro. É, não foi tão... Eu ouvi aqui e não entendi. Obrigado, veganos. É. Não sou contra. Mandei algumas perguntas aí para você, Vilano. Você mandou aqui no meu ASUS. Mandei. Mas tem uns comentários aqui, ó. A Bruna... Ela perguntou os Palmeiras, tem mundial? Não tem. Essa dúvida... Pode ser que tenha no próximo ano, mas ainda não tem. Ainda não tem. A Bruna mandou lá no começo da live, assim, dizendo, ó, pela primeira vez esperando uma live começar. O Atala é, para mim, um exemplo, um modelo de profissional que tenho como um mentor. Parabéns pela iniciativa. Mentira. E convidá-lo para essa conversa, né? Sério? Qual a sobrenome dessa Bruna? É... Bruna Diniz. Não conheço. Bruna Diniz. Se tivesse outro sobrenome, eu ia falar que era suspeito, mas essa eu não conheço. Teve a Helena Carvalho também, que fala, o Atala continua gato. Ó! Ó! Obrigado, Helena. Adiciona no Instagram, Helena. Já viu? Manda foto de agora. Eu não entendi isso, né? Manda foto de agora. Tem um Paulo que ele fala assim... Esse não me acha gato, né? Pelo amor de Deus. O Paulo perguntou sobre o reality. Dos quatro artistas que participaram, qual deu mais trabalho? E completando essa pergunta, teve algum desse, do medida certa, que era vegano ou não? Não, todos deram certo, todos atingiram, uns deram mais trabalho do que os outros, mas acho que o maior trabalho que eu tive, juro, foi com a produção do programa. É mesmo? É, produção e edição, é isso que dá mais trabalho. Porque é irresistível para eles criarem um conflito entre os personagens e comigo. E eu sempre tratei e todos eles têm uma boa convivência comigo. Porque eu sempre respeitei muito e tentei entender o que ele precisava ou não. Mas é muito sedutor para a audiência quebrar o pau. Então, o que colocavam de casca de banana para a gente quebrar o pau não foi mole. Posso falar, por exemplo, de orientação por fora, por exemplo, para o menor de fazer uma dieta da proteína. E eu percebi. E aí, quando chegou na sétima ou oitava semana, ele começou a achar que eu estava protegendo o porchar. Aí eu falei, velho, vem cá, faz o exame de sangue. Ainda não é hora, mas faz. Aí ele meio que fugiu. Eu falei, não, quero que você me mostre o resultado. Porque eu sabia. Meu, a glicemia dele baixou. E o ácido úrico do cara estava explodindo. Por quê? Porque ele estava fazendo a dieta da proteína. Eu falei, velho, vai para o exame de sangue no final, eu vou ter que mostrar. Não vou poder esconder isso. Aí ele tomou um susto. Eu falei, eu não vou esconder. E qual é o problema de ter o ácido úrico elevado? Eram os fatores de risco que estavam aumentados e ele não ia controlar. E como era uma disputa entre ele... Aliás, o Menotti, não sei se você acompanha no Twitter, é engraçadíssimo. Ele é demais, meu amigo. Eu sempre, quando eu coloco alguma coisa... Eu adoro o Menotti. Eu estou com fome, vou pedir um sushi. Ele falou, pede dois. Pô, o Menotti é demais. Estamos tentando marcar ele a maior tempo. Sério, vou tentar fazer a ponte. Não, a ponte é só da agenda mesmo. Eu adoro o Menotti. É muito engraçado. Na pandemia, a gente fez uma live. Menotti, puta cara, legal. Generosíssimo também. Mas assim, então, o difícil para mim era fazer o meio de campo entre a produção e os participantes. Entendi. O mais fácil foi o Ronaldo. E seria o que você... Eu pensaria assim, pô, vai ser o mais desafiador. Foi o mais fácil. Gisele Canedo, o que seria uma atividade física regular para o sedentário? Uma caminhada de 30 minutos é suficiente? Teve uma época que até, pô, fantástico, um monte de gente falava do Cooper, não lembra? O Cooper tinha inventado o Cooper, todo mundo tinha que fazer o Cooper. E depois de um tempo falaram que correr muito faz mal, que envelhecia, né? É, não envelhece. É, então, tinha esse papo, né? É melhor andar ou correr? E aquela pergunta se... Vai depender da pessoa, claro. Para uma pessoa sedentária, uma atividade regular pode ser caminhar 10 minutos. Faz uma diferença já. Faz diferença. Eu vou contar o caso do Emílio rapidinho. Ah, é? Do Emílio que você falou? O Emílio é meu amigo há 28 anos. A gente sai para jantar praticamente toda sexta e sábado. E até 2014, o Emílio me enchia o saco falando o seguinte, esse negócio de bem-estar não está com nada. Enchia meu saco. Aí eu fui lançar um livro, no pânico, e o Emílio falou... E ele não fazia nada? Nada. Ele? Ele falou, cara, estou zoado. Estou... O médico mandou perder 10 quilos. Diz que eu estou com a glicemia alta, pressão alta, um monte de coisa. Se em três meses eu não controlar e se perder 10 quilos, eu vou ter que tomar um monte de remédio. Aí eu falei para ele, sobe a escada. Ele sobe a escada. Se trabalha não desce um sexto andar. O quê? Você é marqueteiro. É marqueteiro. Aí ele fez o desafio. 90 dias ele ia subir escada de segunda a sexta no Jovem Pan. No prédio da Jovem Pan. 16 andares. Primeiro dia, isso foi uma quarta. Sexta-feira a gente foi jantar, ele tirou o celularzinho. 9 minutos e 52 na quinta-feira. Aí eu falei, e aí, foi legal? Ele, porra, um inferno. Minha casa, vermelho, suado. Mas tudo bem. E aí foi. E aí toda vez que a gente ia jantar, ele pegava o celularzinho. 8 minutos, 7 minutos. Aí um dia ele chegou 4 minutos e 50 segundos. Está mole para mim. Estou subindo de dois em dois. Subo de ladinho. Aí eu dei uma provocada. Falei, por que você, na hora do almoço, não sobe também? Porque aí você vai dar os mesmos 10 minutos que você estava dando no começo. Porra, vou fazer melhor. Fim de semana eu vou caminhar na granja, que é o bairro lá que a gente... E não vou mais usar elevador. Velho, virou um case. 90 dias depois o cara estava 9 quilos mais magro. Quanto tempo depois? Três meses. Ele tinha 99 quilos. Hoje o Emílio deve ter 83 no máximo. O Emílio hoje tem menos de 20% de gordura. E ele continuou fazendo atividade. Meu, vai na... Eu sei que o Eric, o filho dele, está toda hora correndo ainda. Pô, meu brother. Também é outro que está enrolando para vir. Jura? Ele disse que eu sou o irmão mais velho dele. A gente fala todo dia. Hoje a gente falou, estou devendo responder para ele aqui, que ele quer ir no jogo contra o Grêmio. Mas é... O Emílio, cara, você vai hoje, de segunda a sexta, ele vai na academia. Três vezes por semana ele corre 10 quilômetros. Eu sabia que ele tinha essa vida... E o cara, o Emílio brinca comigo, o Eric, ele fala assim, meu pai é o seu case de sucesso mais bem feito. Ninguém esperava que ele ia... Então, respondendo essa menina, comece com o que é possível, comece com o que é fácil e tente repetir nos próximos 90 dias. Então, se no começo ela anda 10 minutos, ela vai ver que daqui uma semana, ela vai estar fazendo uma distância muito maior nesses 10 minutos. E aí daqui a pouco ela está caminhando 12 minutos, e aí daqui a pouco ela está correndo e trotando. Então, ela tem que começar com o que é fácil e ela pode repetir nos próximos 90 dias. E correr não é problema também? Não, se você estiver preparado, não. Correr todo dia, por exemplo? Se você reforçar a musculatura, não vai ser problema. Tá. Geraldo Fernandes, gostaria de perguntar para o Atala se a obesidade já pode ser considerada um problema de saúde pública no Brasil? Sim, no mundo já. Tão grande como é nos Estados Unidos? Sim, com certeza. Aqui você tem, lá tem 70% da população acima do peso e aqui 66%. A Brunitá, ela faz uma pergunta, não sei se faz muito sentido aqui, ver o que você acha. Pergunta para o Márcio Atala, o ideal é fazer exercício no mesmo horário ou podemos variar? É interessante essa pergunta, você pode variar, mas o importante é fazer, mas ela tem razão. Se você faz no mesmo dia, você facilita a criação, no mesmo horário, facilita a criação do hábito. Ah, tá, é por isso que ela perguntou. Facilita muito a criação do hábito. Outra polêmica aqui, qual é a sua opinião sobre crossfit? Puta, porque os crossfiteiros uma vez quiseram me bater, né? Depois que eu fui no pânico. Por que você falou? Porque assim, não é para todo mundo. E o legal do cara que faz crossfit é que você não precisa tentar descobrir. Ele vai te falar que faz crossfit. É, ele tem que falar. Em algum momento, você pode conhecer o cara no primeiro dia, você vai saber que ele faz crossfit. Assim, a chance de você lesionar no crossfit, não sei o que estou falando, tem vários estudos mostrando isso, ela é 10 vezes maior do que você fazendo uma musculação, alguma coisa tradicional. Vantagens do crossfit? Pô, você vai gastar mais caloria, é mais dinâmico. Só que são exercícios complexos, de difícil execução, principalmente para quem não tem esse histórico de atividade física. São exercícios complexos, combinados com o peso. Qual que é o caminho para a lesão? É a exaustão, quando o músculo começa a falhar, então a fadiga do seu músculo com o movimento mal feito. E o crossfit é perfeito, porque qual que é a base do crossfit? Eu faço até a exaustão. Então, se você tem uma pessoa que não sabe executar aqueles movimentos bem e faz até a exaustão, lesão. Isso é certo. Agora, para quem é bem condicionado ou para quem ainda é descondicionado, mas investe na técnica do movimento, não vai até a exaustão, para um pouquinho antes, pode ser uma boa atividade. Agora, é uma atividade física intensa. Não é para quem está começando. Eu trabalhei com atleta de ponta, campeão olímpico. Eu, quando eu faço uma programação de um atleta, vai ter dia de treino forte, dia de treino fraco. Isso faz parte de você organizar os ciclos do treinamento, da semana de treinamento. Então, na minha cabeça, como preparador físico, você ter cinco dias de treino intenso não faz o menor sentido. Mas é uma boa atividade, desde que, gente, toda atividade física é boa. É igual ferramenta. Você vai ter a atividade física, a ferramenta certa para o conserto certo. A atividade física é adaptada para a pessoa. Tem pessoas que vão poder, tem pessoas que não vão poder. Agora, vender a ilusão que o crossfit é para todo mundo, não é. Não é, né? O Rodrigo Carlos, fala da história do médico que passava bomba para os pacientes e gravaram a consulta com uma câmera escondida. Que era isso aí? A Veja fez isso com alguns médicos, um mais famoso. O repórter fez os exames. Ele não tinha indicação de tomar hormônio. Não precisava. Não precisava. E aí o médico orientou. Você vai tomar isso, isso, isso. O repórter volta, fala ok e tal, consulta um médico que dá ali as... Questiona ele sobre isso. Aí ele fala, não, não tem problema e tal. Mas quais os efeitos colaterais? Não, você pode ficar um pouco mais agressivo, mas aí você respira e controla e tal, mas não tem problema nenhum e tal. Isso tudo estava sendo gravado e tal. Foi capa da Veja, né? Foi capa da Veja. E aí, hoje eu não faria, na época que eu fiz, um post perguntando, pô, isso é saúde? Né? Você, de repente, indicar alguma coisa que a pessoa não tem, uma necessidade, que pode ter algum prejuízo. Mas, basicamente, a minha única legenda foi, isso é saúde? Esse médico, cara, começou a me xingar ali nos comentários do Instagram, começou a ser agressivo pra caramba, ser o filhote da Globo, não sei o quê, como se a Globo tivesse me convidado pra alguma coisa. Até hoje eu espero o convite, eu que tenho que levar os projetos lá. E, cara, ele começou, aí eu respondi assim pra ele, falei, cara, vocês estão muito nervosos, respira e controla. Poxa. É que nem falar pra sua mulher assim, você tá nervosa? Fica calma. O cara falou que era a minha clínica, me dá porra, mas nunca foi, não. Tá tudo certo. Mas se fosse, você falava, isso é saúde? É, cara, pronto pra dizer que isso é saúde. Mas, enfim... Ó, Marcel, o Juliano Ferrari, existe algum estudo que se diz que se deve alimentar em horários regulares bem definidos? Ou, fora disso, afeta o metabolismo e pode engordar ou emagrecer? Cara, você vai ter um monte de dieta. Você não vai ter nenhuma dieta que vai te emagrecer comendo mais caloria do que gastando. Não nasceu essa dieta. A matemática é... Então, por exemplo, se ele tá falando do jejum, que você vai ficar 14, 16 horas sem comer. Eu fiz, inclusive, no ano passado. E tiver uma quantidade de calorias maior do que você tá gastando, você pode fazer o jejum, que você não vai emagrecer. Lógico, você consumindo em menos tempo, a chance de você consumir muitas calorias é menor. Então, funciona tão bem quanto qualquer outra dieta de restrição calórica. O que a gente tem? Pessoas com rotina vivem mais. Então, se você tem o horário pra dormir... Ah, entendi. Horário pra se alimentar... Esse estudo veio das freiras, cara. As freiras vivem 10 anos mais do que as mulheres nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa é falar... Claro, ela não tem marido, por isso que ela vive mais. Fala os caras do Rolling Stones que fogem dessa regra aí, né? Fogem, fogem muito. Mano, os caras devem ter uma vida toda errada. Aí os caras falam... Como que você explica isso? Eu falo, exceção, né? Exceção, né? Mas aí, essas rotinas... Pô, você vê, você falou do Menotti. O cara sofre demais com isso. Porque é show. E termina 4 da manhã. Aí já não consegue dormir. Tem que tomar... Meu, inferno a vida desses caras. Não, o podcast me estragou muito. Eu imagino. Porque... Patrocínio do iFood. Toda hora você comendo à tarde aqui. E não dormir tarde. Porque quando termina aqui, você não consegue dormir logo em seguida, né? É, por causa da lenda ali, né? O iFood devia me patrocinar. Eu tenho certeza que se o iFood... Juro por Deus. Isso é sério. Se o iFood pegar a lista dos 10 caras que mais usam o iFood, eu duvido que eu não tô. Olha que eu vou estar nessa lista aí também, viu? O meu é praticamente todo almoço e jantar. Pra mim, é. Então você ganha. Porque pra mim é mais jantar. Jantar é... Cara, almoço todos os dias, iFood. Todos os dias. 100% dos dias. E dá pra comer saudável. Ah, eu engordei por causa da... Não, não é por causa do iFood. É porque era a escolha que você fez lá. Exatamente, né? Exatamente. Tinha tudo lá. Tinha tudo. Por que você foi no hamburgão? Exatamente. Ele te obrigou a injetar milkshake na veia? Pô, tava lá o destaque. Não, não tá. Mas é isso. Até por morar sozinho e tal. É, esse lance é complicado. A gente falou sobre jejum. O jejum intermitente, você tem uma opinião sobre isso? Se é ruim, se é bom? Não, ele não é... Tem pessoas... As pessoas que conseguem ficar esse período de jejum sem causar... Pra mim era muito tranquilo, viu? O problema é o estresse que você gera no seu corpo. O estresse faz mal. Estresse de cabeça, você tá falando? É, estresse. A pessoa fica estressada, fica nervosa, fica irritada, de mau humor. Eu, se eu fico oito, dez horas sem comer, ferrou, velho. É mesmo? Eu fico. Porque como eu ia dormir meio tarde, eu já acordava... O pochar consegue ficar 14, 15 horas sem comer, sem nenhum problema. Então, se a pessoa... Porque tem um médico que chama Dr. Zhou. Esse cara trouxe a medicina alternativa pra universidade aqui de São Paulo, oriental, medicina oriental. Ele é formado em medicina tradicional, mas ele é um chinês e, enfim, ele pós-graduação na medicina da USP, tudo com ele. E o Dr. Zhou fala assim pra mim, o que mata é o estresse. É? O que mata é o estresse. E em relação à alimentação é isso. Se você tá fazendo qualquer mudança que tá gerando um estresse muito grande, uma dificuldade muito grande, você não vai manter no longo prazo. Isso é verdade. Então, escolhe aquela que você se adapte... Porque o dia é muito difícil de manter, né? Escolhe aquela que você se adapte melhor, cara. Entendeu? Eu sigo a dieta da vovó. Qual que é? Eu como de tudo um pouquinho, cara. E ela sempre falou isso pra mim até... Você não tem número de... Aquele espaço que tem que se alimentar? Não, eu tô com fome. Eu cheguei aqui, eles viram, peguei uns sete belo, peguei umas jujuba. E assim, eu como pouco de tudo. E uma frase da minha avó que ficou, e até eu vou fazer o programa desse sábado na CBN, tem um médico, Cláudio Domênico, que ele disse que isso é uma filosofia de uma cidade chamada Okinawa, no Japão, que é a cidade mais longeva do mundo. Que é o seguinte, ele falou a palavra japonês, que eu não faço a menor ideia qual é, que significa sair da mesa sabendo que você pode ainda comer mais. Minha avó falou isso quando eu tinha oito anos. Mas isso faz sentido, sabia? Lógico. Porque você acha que tá com fome, pô, eu comeria mais. Só que depois de 15 minutos, você fala, não, eu já tô satisfeito. Não é? E minha avó falou, porque uma vez eu comi macarrão pra caraca lá, eu tinha oito, nove anos. Aí eu falei, vó, tô cheio. Ela falou, então tá tudo errado. Senta aqui, meu netinho. Com a avó e também a avó, ao contrário, come mais, come mais. Você tem que sair da mesa sabendo que você podia comer mais. Isso ficou na minha cabeça, cara. Porque é o lance de demorar pro cérebro entender que tá satisfeito. Pra ter a saciedade, exatamente. Mas é difícil, principalmente com as comidas hoje em dia, né? Tudo é feito pra te seduzir, o sabor, isso é um absurdo. Tem bolacha, cara. Quando a gente era moleque, você ia no supermercado, cara, você ficava assim, tinha duas bolachas, um negócio de... Hoje em dia tem uma variedade tão grande. E eu assim, porra, cara. Eu tinha um amigo, tenho até hoje, mas na época de escola, pai dele, ele era distribuidor de doce. Ele chegava cinco, cinco e meia, ele estacionava aquele caminhão cheio de doce e ele falava pode entrar. Eu entrava no caminhão e enchia as mãos de bala de doce de abóbora, paçoca, enfiava e corria pra galera. Aquele doce de abóbora em forma de coração. E aquele negocinho que era azul e vermelho e amarelo com uma faixinha. Porra, lembra? Não sei, mas era gostoso. Era gostoso pra caramba. Quebra-queixo. Quebra-queixo. Nossa. É cheio de chocolate. Ah! Eu tenho a disciplina. Outro dia, o filho da Débora lá, que é minha sócia, falou assim, mãe, como que o Mestre consegue comer só um chocolate por dia? Eu não consigo. Aí ela falou, por isso que ele é mágoa. Porque ele vai... Se eu tiver uma barra, eu como a barra inteira. Ele vai e ele detona. Cara, chocotone? Não sei. Comprei pra gente. Minha mulher não come, meu filho não come. E eu nem corto. Sabe aquela coisa meio ogra, assim, pegando? Cara, você falou... Eu lembro... Eu viajei muito com as telas. E eu deixo escondido no banheiro, às vezes. Imagina eu voltando do banheiro com umas manchas marromas. E a mulher falou, o que aconteceu nesse banheiro aí, cara? Que dor de barriga é essa? Se a sua boca... Você não quer nem entrar lá. Eu não quero nem entrar no banheiro. Mas você vê, eu lembro que eu viajava muito com as tenistas. Porra, gente... Pô, esse pessoal come pra caramba, né? Esportista não come? Muito. E eu era meio trash. Porque eu tinha que fazer as atividades com elas. Tem que dar o treino. Tem que aquecer com as meninas. Eu aquecia muito lá. E eu lembro que elas falavam, esse é o ritual do Márcio. Ia dando... Acabava ali três, quatro horas o treino e tal. Alguma coisa. Ou se a gente estava em torneio, o jogo era noite. A gente fazia alguma coisa. Eu ia pro meu quarto, né? Eu passava nessas máquinas de hotel. Era uma Sprite e um Doritos. O que? Todo dia. Sprite e Doritos. Zero, pelo menos? Que zero. Zero. Sério? Zero. Não faz sentido. Não faz, cara. Mas isso era década de 90, né? É, é diferente. Meu. Metabolismo é diferente. É outro. E aí eu fazia muita atividade física, né? Então eu vejo o padrão de alimentação que eu tinha. Eu lembro, eu morava no Rio e um amigo meu, a gente foi fazer supermercado. Eu falei pro cara, porra, meu, me ajuda aí. Eu tinha que levar umas roupas pra lavar, morando sozinho e tal. Ele foi comigo. O cara é engenheiro. Tava fazendo faculdade de engenharia. Aí, quando eu passei a compra no caixa, ele falou, essa é a sua compra? Imagina. Eu, preparador físico de atleta olímpico, dando aula de personal. Imagina o que que tinha. Aí ele olhou e eu falei, é. Ele falou, sua expectativa de vida acabou de cair em cinco anos. Não tem uma fruta, não tem um legume. É todinho, bolachinha, requeijão. Mas melhorei. Hoje é completamente diferente. É aquele carrinho onde o cara começa a morar sozinho. que morava na casa dos pais, não é? É isso. Aí ele falou, porra, eu posso escolher o que eu vou comer. Bolacha, cheiro, nossa, cara. Exatamente, Ana Maria. É, nossa, cara, eu ensinei meu filho a comer Ana Maria. Eu tenho que tirar agora dele. É, porque ele é baunilha mais. Ana Maria, aquele de baunilha, meu Deus. É isso. Fala, Lene, e você? Qual é o seu vício aí, cara? O que você é viciado em comer? Ah, chocolate. Minha mulher vem com essas ideias de chocolate amargo. Eu falei, amargo chega à vida, né? Exato. Pô, para. O seu chegado no Chocotone também. É bom, né? O de Páscoa. Eu viajava, né, nesses torneios. Eu lembro que uma tenista me apresentou o tal do cinnamon roll. Que é aquele... O que é o cinnamon roll, Leman? Nossa Senhora. É um doce, velho, de canela, cheio de açúcar. É redondo, todo redondo, assim, com muito leite condensado, muito açúcar, massa e canela. E aí, em umas coisinhas... É uma explosão, Lene. Puta, eu comia e olhava... Quantas calorias tem? A pessoa fala, todas, todas as calorias estão aí. Eu lembro que eu fui para a Disney em 2002. Eu acho que tem coisa que é tão calórica que o corpo fala, quer saber? Pode comer que não vai fazer nada. Não vai, não vai. Cara, eu vou te falar, cara. Na Disney? Eu fui com o meu sobrinho e ele estava num processo meio de querer encontrar calorias. Eu falei, Léo, tio vai comprar um cinnamon roll. Aí ele falou, tio, tem mil calorias. E ele estava com o meu sobrinho e eu falei, Léo, isso daqui está um inferno. Eu já devo ter andado nessa Disney e ficado nessa fila. Nossa, Disney você anda o dia inteiro. Ah, porra, eu vou comer isso. Inferno, nunca mais volto. Até hoje eu falo, quer ir para a Disney? A gente foi no Spring Break, meu amigo. Esquece, né? Dá para andar. Fila pequena, uma hora e meia. Não, mas eu tenho o Free Pass. Não, é o Free Pass. É com o Free Pass. Nossa. Aí eu falo, velho, o que eu estou fazendo aqui, cara? Essas viagens que você faz, eu faço muita viagem de não me programar. Pego o carro e vou indo. Você anda muito, né? Porque faz caminhada aqui. Para caramba. Coloca o carro, roda na cidade e tal. Sexta-feira eu viagem para dar uma palestra em um clube médio de trancoso. É imenso. Os caras andam para caramba lá. E eu fui fazer uma vez que, cara, para você tomar o café da manhã, você já tinha que andar um quilômetro. Eu falo, caralho. Entendeu? Então, assim. Aí é engraçado que quando eu vou dar palestra, eu falo, olha como o meio ambiente influencia a gente. Pega quem tem contador de passos. Aí, que nem essa palestra que eu vou dar sexta-feira e à noite. Os caras vão passar o dia inteiro lá andando. Aí vai todo mundo, 10 mil, 12 mil. Falei, tá, agora pega a quarta quando você está em São Paulo. Aí o cara, 2 mil. Isso. Então, o meio ambiente, nessas viagens, a gente acaba andando muito mais. Você falou de vários lugares do mundo sobre alimentação. A gente acabou não falando. E na Arábia, qual que é o alimento dos caras? Qual que é o arroz e feijão deles? Então, cara, eu sou descendente. E vergonhosamente, nunca fui. Sério? Nunca fui. Mas lentilha, aquele arroz com macarrãozinho, não sei se você já comeu. Cabelo de anjo, né? Isso, eles têm quibe, charuto. É uma comida... Também são magros, né? São magros. Sabe que é uma das populações mais magras? É? É, né? Porque eu fui pesquisando onde eu podia ir para ver o bom e o mau exemplo. Então, um lugar que eu queria... Mas o obeso é o Estados Unidos mesmo? É o Estados Unidos. Mas eu queria ir, por exemplo, na Colômbia. E aí? Eu não faço nem ideia. Porra, teve uma nevasca absurda nos Estados Unidos e a gente não conseguiu para a Colômbia. Porque lá, meu, diz que o trânsito é um inferno. Ah, é? É um inferno. Então, era um exemplo de como a cidade foi projetada para o carro e dificultava... É um índice de sedentarismo altíssimo. Então, assim, você vai ter exemplos, assim, em todos os países. Itália, você chegou aí? Pô, Itália, fui. E aí? E é engraçado. Primeiro prato, segundo prato. É? Então, eu fiz esse post. Essa coisa do primeiro, segundo prato, terceiro prato é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Ô, manda tudo junto aí. Eu acho que eu tenho esse post, cara, que deu o que falar. Ah, é? Aqui, ó. Dá uma olhada. Deixa eu ver. Dá para ver aqui, Olene? Dá. Cada brasileiro consome, em média, 5,8 quilos de massa por ano, enquanto o italiano chega aos 26 quilos. E eles têm um índice... É um dos países da Europa com menor taxa de obesidade. E aí vem da... Vem o estilo de vida, vem também que os caras têm o primeiro prato, eles têm a coisa da salada e tal. Mas eles consomem mais. Porque, assim, eu sou contra essa coisa. Ah, o carboidrato engorda. Amigo, tudo que tem caloria vai ajudar a engordar. É. Simples assim. Se o carboidrato tem excesso, vai engordar. Então, você vai ter, por exemplo, na Itália, que tem um alto consumo de carboidrato, as pessoas com um peso muito melhor que o do Brasil. E aí? Entendeu? É por isso que eu falo. Já quebra essas... É um problema muito complexo, assim. Eles têm várias... Você tem que atacar vários pontos para você resolver um problema desse. Se fosse fácil, já tinha sido resolvido. Mas, basicamente, esse lance de você gastar mais calorias do que você consome. Mas nosso meio ambiente hoje é muito confortável. É muito confortável. Porra, lembra daquele desenho? Qual que era do... Jetsons, não. Não, do... Ah, robozinho. Ah, robozinho. Como tinha uma fábrica de monos? Não. Não, não. Sabe que a galera vai ficando engordando. É, que eles estão numa nave... O Wally. O Wally. Que é aquilo, né? É aquilo. É aquilo. E, assim, a tendência é que fique cada vez mais confortável. É. Eu lembro que eu entrevistei nesse documentário um cara chamado Jeff Speck, que é um urbanista. E ele é especialista em projetar e tentar mudar a cidade. E ele falou, cara, se prepare para o altíssimo nível de sedentarismo a hora que vier o carro autônomo. É? Porque ele falou, cara, não vai se importar de ficar uma hora dentro do carro, porque aquilo vai ser o escritório. Exatamente. Comer, resolver problema. Resolver problema, porque o cara está de jeito sozinho. É. Aí eu falei, cara, ele falou, cara, a previsão dele é, o carro autônomo veio, o problema do sedentarismo e peso vai lá para cima. Tem um estudo de você ficar focado num aparelhinho desse daqui, porque você faz o mínimo esforço possível, né? O dedo... Total. Você tem estudos relacionando a tempo de tela com aumento de obesidade. Então, é muito claro, até três horas de tempo de tela, as pessoas são muito mais magras. Acho que são seis, oito vezes mais chances de uma pessoa ser obesa quando ela permanece mais do que três horas por dia na frente de uma tela. Nossa, cara. E a galera andando na rua aqui, né? Quanto acidente deve estar acontecendo de gente? Eu recebi um vídeo, assim, do cara... Pá! Meu é. Caim em bueira aberto. Nossa. E de carro, então, dá merda. Os caras têm medo de tubarão. A chance de você ser comido por um tubarão é menor do que você se atropelar do meio do celular. Exatamente. Pô, não, não vou. Helicóptero, que eu tenho medo. É mesmo? Eu andei uma vez só e fui tranquilo. Eu também. Puta, porque fui obrigado, palestra, palestra. Não, mas depois que eu andei eu perdi o medo, viu? Eu também. Eu fiquei mais com medo de balão do que de helicóptero. Meu irmão mexe muito com isso, né? Ele mora nos Estados Unidos, trabalha com uma empresa que, enfim, ele é presidente de uma empresa que mexe só com essa coisa de avião e tal. Ah, é? Ele falou, se você for pegar um helicóptero, pega de dois motores. Porque se só for um e ele quebrar, você vai cair igual uma pedra. Ele nem sabe. Olha só, nem vi isso daí, sim. Aí eu falei pra ele, meu, é de um motor só. Ele falou, cara. Ah, que arrisco. A chance, percentualmente, é menor do que você ir de carro, de não sei o quê. Agora, falei, tá bom. Aí peguei, liguei pro contratante. Falei, eu vou. Quem que é o dono do helicóptero? Não, é o dono da fazenda que tá te contratando. Falei, beleza. Ele vem, me busca e vai. Ele tem que estar no mesmo helicóptero. Porque aí, eu vou saber... A assistência era muito grande? Não, é Lavras e Minas. Uma hora e pouco. Uma hora e meia. Porque aí, eu sei que, meu, se o cara tá correndo risco comigo, ele fez a manutenção. Exatamente. Tinha um comediante que tinha uma teoria que o cara que faz manutenção do avião era obrigado a andar no avião que ele faz a manutenção. Eu gosto dessa. Não é boa. Porque, pô... Se não o cara falar... Ah, eu não vou trocar isso daqui, não. Acho que tá bom. E ele tinha uma outra teoria também, cara. Que se você levasse uma bomba dentro do avião, a chance de ter outra bomba era muito pequena. Quando você ouviu que tinha dois caras levando uma bomba. É impossível. Então, você levou uma bomba... Acabou a chance. Meninizou a chance. Cara, eu passei por um acidente agora, em fevereiro, que é um em um milhão. Qual? Pô, se der um Google aí, minha casa explodiu. E se eu estivesse lá, eu tinha morrido. Como assim? Minha casa explodiu. Eu tenho um sistema lá de energia solar. Então, quando não tem sol, você tem um boiler elétrico. E aí, era a última rodada do Campeonato Brasileiro. Eu falei pro meu pai, pai, vou dormir em casa, vou assistir o jogo com você. Era Corinthians e Inter. Falei, não é possível que o Corinthians, que jogou tão mal, vai jogar bem. Eu queria que o Corinthians perdesse pro Inter ser campeão e o Rogério Senna não ser campeão no Flamengo. Entendi. E aí, fui pela primeira vez torcer contra o Corinthians. E aí, fui lá, tal. Tô assistindo o jogo e fui dormir. O jogo acabou meia-noite, meia-noite pouco. Quando dá quatro horas da manhã, eu toco meu telefone uma vez, duas vezes, três vezes. Eu falei, cara, aconteceu alguma coisa? Atendi. Márcia Tala falando. Eu falei, isso. Aqui é o Sargento Nilson, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Então, sua casa explodiu. Você pode vir pra cá? Aí, eu falei, olha. O cara foi assim? Foi esse seco? Não mandou um... Tem que te falar uma coisa. Caramba, que... Esse cara tem uma sensibilidade, né? Aí, eu peguei e falei assim... Não, não é sério, não. Então, aqui é a Defesa Civil, a gente te orienta, a gente tá te esperando. Quanto antes você vier, sua casa tá interditada e tal. Falei, mentira. Desliguei. Olhei as câmeras. Câmeras fora do ar. Eu falei, caralho. Ai, mano. Será que é assalto? Não é assalto? Eu não vou acordar meu pai. Tomei um banho e fui. Quando eu fui chegando na rua, tudo interditado, Defesa Civil, todo mundo na rua, SBT, Record. Quando eu saí, isso, o repórter, tudo em cima de mim, eu ainda com sonas, a remela no olho. E eu não sei entender. Eu falei, você tem que manter uma calma, né? Eu falei, cara, eu não sei. Eu entrei na casa. Eu não sei o que aconteceu. Foi o gás? Eu falei, não foi porque eu não tenho gás lá. Mas eu acho que não, né? Pegou oito casas de vizinho. O quê? Puta, foi uma cagada. Cara, o boiler explodiu. A válvula do boiler deu alguma coisa lá. Meu Deus, eu tenho um boiler aqui mesmo. Faz uma manutenção. Não, acabei de trocar o... Porque estava com vazamento. Isso, mas o vazamento é bom. Vazamento de água. Isso. Porque o vazamento é bom. O sinal do vazamento é porque ele não aguentou a pressão e a temperatura e vazou. Então, quando ele conserta isso, já faz a manutenção, beleza. O meu boiler não vazou, não. E a válvula que tem para vazar, perrou, quebrou, aquilo virou... Imagina uma panela de pressão de 500 litros. Panela de pressão. E ela estava no forro da casa, entre o telhado e o meu quarto. Então, como a casa era toda de vidro e fechada, aquilo veio para baixo e explodiu. A janela do meu quarto foi para a casa do vizinho, o painel de energia. Cara, se a gente tivesse lá, um abraço. Um abraço. Parece o clube da luta, né? Qual é a chance disso acontecer de novo? Tem um. Mete outro boiler aí, amigo. Caramba, velho. Meu, é... Unbreakable, né? É. O cara que escapa do acidente de trem. Eu lembro que uma amiga minha me ligou e falou... Pô, já é a segunda vez, hein? Não de explosão, né? Não, outro foi da artéria. É verdade, cara. Quantas vidas você tem? Eu falei, espero que estamos mais lá cinco. Amém. É isso, Leni? Tem mais superchats? Tem um superchat aqui. Como que é? Tem um superchat. Ah, tá. Você falou superchat. Foi meio chucha aí, né? Foi o Vanderlei Luxemburgo. É, o Pô fechou. O Pô fechou. Tem um superchat aqui. O Meu Pago Sul está fazendo uma pergunta se o Atala topa um desafio de acompanhar um maluco de um metro e noventa e cinco e duzentos e quinze quilos para ele entrar em forma. Topo. É em São Paulo? Porque hoje eu estou no mínimo esforço. Um metro e noventa e cinco. Se for em São Paulo, a gente faz isso. Acompanha aqui com o Vilela lá. A gente faz. Quanto? Duzentos e quinze quilos. Caramba. Quer entrar em forma. São Paulo? Pergunta se o maluco é de São Paulo. Manda mensagem lá no canal do YouTube e aí a gente... Mas vou te falar, viu? A gente estava acontecendo aqui antes. Eu fiquei assustado, cara. Eu acabei de voltar. O Muzi veio aqui. Foi um papo muito legal. Pô, ele chorou, né? Ele é gente boa. A gente boa demais, cara. Ele contou coisas que não devia. É, fiquei sabendo. Ficou sabendo. Aí veio a Roberta que contou a história na versão dela. Ah, isso é muito bom, né? E ele falou, não. Se ela falou... Porque ele confundeu as datas e tal. E a mulher sabe, né? A mulher sabe as datas certinhas. Não dá para discutir isso. E aí, cara, eu fiquei assustado porque ele pediu uma pancada. Mas muito, muito, muito exames. E aí, cara, hipotiroidismo, que ele falou que ele tem também. Até hoje eu tomo remédio. Gordura no fígado. Estetose hepática. Pré-diabetes. Putz, um monte de... Cara, um monte de... Tudo porque eu parei total de fazer. Mas não é assim. Não faço um exercício. É aquele mínimo esforço possível. Eu nunca fui tão sedentário na minha vida. E aí ligou o alarme, cara. E aí eu vou te falar, você tem muito estudo mostrando que a pessoa pré-diabética, sedentária... E meu pai é diabético. Quando faz atividade física, a chance de reverter é quase 100%. É, isso me anima bastante, cara. Mas eu precisava de uma porrada dessa mesmo para voltar. É bom, é o susto. Foi o caso do Emílio. O Emílio estava na época com 54 anos também. Tomou essa porrada, mudou. Porque senão você às vezes nem tem chance, né? Você espera muito... É, aí você já tem uma doença crônica instalada. O bom é quando está só o fator de risco. Amém. Vamos lá, Lene. É isso? É isso. É isso? Pô, obrigado, Márcio, pelo papo. Calma, você não está livre aqui, não. Porque eu sempre termino o papo fazendo três perguntas que eu faço para todo mundo. E contigo não vai ser diferente. A primeira é o seguinte. Estamos aqui falando da sua vida, celebrando sua carreira. E olhando para trás, não sei se você já respondeu isso. Qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Não sei se foi a explosão da sua casa, de repente. Mas acho que não, né? Vou falar da carreira. Não, da vida, sem dúvida, foi esse problema de saúde. Mas da carreira... Putz, cara, foi eu ter largado tudo para ir para o Rio de Janeiro. Para trabalhar com o Carlão e com o Paulo Emílio, apostando no projeto. No projeto. Abri mão de uma condição bacana que eu estava no tênis e acho que oito meses depois, nove meses depois, cara, ganhando ainda muito mal, o Carlão vira e fala, estou voltando para a quadra, aquele abraço. E ele era o que pagava todo mundo, né? E aí você fala... Ferrou. Deu ruim. Deu ruim. Esse foi eu ver, essa hora eu falei, e agora, cara? Eu não tenho os atletas, eu não tenho o que eu tinha antes. Estou no Rio. Estou no Rio, fora de casa. Mas aí a gente vai se adaptando. Dá um jeito. Dá um jeito. E a segunda pergunta é o seguinte, cara, tem muito a ver com o que a gente falou, queremos todos morrer um dia. Espero que demore muito tempo. Quanto mais a gente... Tem uma frase que é assim, eu sei que eu vou perder essa luta, mas não precisa ser por nocaute, pode ser por pontos. Pode crer, né? Pode ser por pontos. E esse vídeo, assim, como todos os vídeos do seu canal, vão ficar para sempre aqui na internet. Então o pessoal pode voltar daqui 314 anos. Não saberemos se o pessoal vai estar biônico. Não sei, vamos assistir, eu vou aparar tudo. É, mas vai estar aqui. O pessoal quer saber quais são as últimas palavras. Qual seria seu epitáfio para o pessoal que voltar no futuro aqui? Minhas últimas palavras. Putz, cara. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Palmeiras não tem mundial. Já pensou daqui 314 anos. Deve ser atual ainda. Os caras falaram, pô, ainda não tem mundial. Mas eu acho que, até pela minha trajetória aqui, é... Invista no seu estilo de vida. É o melhor investimento que você pode fazer. Na pandemia ficou provado isso, cara. Pode ter muita grana, pouca grana. Investe no seu estilo de vida. Acho que... É. E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida, alguma questão, uma pergunta que você se faz, alguma coisa. Divide com a gente uma dessas. Putz, cara. Eu tenho várias, né? Assim, mas assim, uma questão que sempre vem, né? É... Pô, eu tenho um... Se você pegar a minha categoria, vamos dizer assim, minha profissão, eu tô muito fora da curva financeiramente, de destaque, de muita coisa. E aí tem sempre aquela tendência de você falar, porra, é... Sei lá, eu fui escolhido, é Deus, né? Mas será que é? Né? Qual o meu mérito nessa história? É a síndrome do impostor, né? Você sabe, né? Sei. Qual é o meu mérito ou se é tudo uma farsa e o cara... E essa asa não é minha, entendeu? Uma hora vai terminar tudo e vão descobrir que eu não... Que eu sou uma farsa, né? Então é muito louco isso. Que você fala, pô, essa pergunta eu lembro que uma vez a Marília Gabriela me falou, fez. Ah, é? É, no programa. Ela falou, por que você? Falei, cara, nunca ninguém fez essa pergunta e eu não sei te responder. Ela falou, porque tem milhares de professores bons como você, mas por que você? Entendeu? Aí eu contei um pouco da minha história, eu saí pra vender revista, velho. Eu saí pra fazer um monte de outras coisas. Até onde isso era o meu destino, até onde isso não era, entendeu? Então, essa é a dúvida cruel que eu gostaria de ter. Exatamente. E a segunda dúvida é, se realmente tivesse encontro com Deus ali, depois eu vou falar, cara, por que eu não fui o camisa 9 no lugar do Ronaldo, velho? Porra, eu jogava bem. Por que eu? Deus vai dar uma longa risada. Tipo assim. Né? Eu falava, velho. Por que ele, não eu? Não consigo entender, não aceito isso, cara. Já pensou, cara? Se você tivesse no lugar do Ronaldo agora? Porra, caramba. Eu lembro que a gente tava indo pra Barueri e aí naquela brincadeira, porra, eu era pra estar no seu lugar, não sei o quê. Esse carro não era pra ser seu, esse relógio não era pra ser seu, esse não era pra ser mesmo. Aí começa o jogo, eu pá, bola na trave, pá, chuto e tal, tal. Aí ele vai e mete o gol. Tá vendo? Tem, tem. O relógio é meu, cara. Exatamente, né, cara? É numa jogada. Tá tudo certo. E a mesma pergunta pode ser feita pra ele, né? Por que você, né? Por que ele, cara? Você vê? O cara que teve... A funila, né, cara? Então, aí você vai falar, meu, ele é escolhido. Tudo bem. Pede pra ele te contar a recuperação dele de joelho. Eu adoraria conversar sobre isso. Não tinha protocolo, cara. Ele deitava, tinha uma roldama. As imagens, cara, são a... Ele puxava. Lembra da imagem da perna dele, cara? Meu Deus. E ele contando a recuperação, disse que ele punha um pano na boca, ele tinha uma roldama, que ele puxava uma corda pro joelho dobrar e o limite era ele. E ele passava quatro, seis horas do dia e disse que chegava a chorar. Aí você fala, meu... Imagina a vontade desse cara. Entendeu? Cara, e ele é querido por todo mundo, né? Ele pode falar o que ele fala. Ah, para mim, nada disso importa. O gol que ele fez contra o Palmeiras. Nossa! Que derrubou a alombrada. Quase derrubou. Ele chegou a derrubar a alombrada. Que a bola vire... Todo mundo sabia. Aos 47... Pô, vamos marcar o Ronaldo, vai lá e ele faz. Não adianta marcar. Ele é iluminado. E aí, por quê? É iluminado, é ele. Essa dúvida fica. Exato. Mas eu posso te dizer uma coisa, cara. Esse lance de predestinado, eu não sei, mas... Quando você vê esse monte de coisa, né? Tipo, por que tem tanto jogador que é bom, mas não ganha uma Copa, não... E aí é esquecido. E aí você vê caras como ele que, não só, além da qualidade, parece que a vida foi como um filme, né? Tem aquilo lá e as dificuldades e... Não é? É um filme pronto. Outro dia eu estava ouvindo falar do... O Davidson fez o gol. Nada contra. Mas eu não apostaria um centavo. Mas o cara entrou no lugar do melhor jogador do Palmeiras. O cara do Flamengo falha. Um dos melhores em campo no dia. Ele mete o gol. É, essas coisas não dá pra entender. Eu falei, não sei onde que eu falei. Perguntaram alguma coisa que você queria viver na vida. Eu falei, eu só queria viver a emoção do Basílio em 77. Nossa! Imagina. Eu só queria viver aquilo, cara. Tirar um time, 23 anos da fila, com 120 mil pessoas no estádio. Caraca, velho. Grito entalado. Eu acho que não tem emoção maior, cara. Entendeu? Eu falei, isso faltou. Exatamente. Fica pra uma outra vida, se tiver, se não, na vida eterna, sei lá. Cara, deixa eu aproveitar. Ah, boa, boa. Aquele foi inútil, mas esse não é, não. Isso é uma camisa da minha clínica. Tem uma assinatura muito apagada, mas é do Ronaldo. Dá pra ver, dá pra ver aqui. Pra você. Olha só. Obrigado, obrigado demais pelo papo. Espero que vocês aí em casa tenham curtido tanto quanto a gente aqui, não é, Leni? Exatamente, foi demais. Então, o seu canal no YouTube, que é... Márcio Atala. Márcio Atala. No Instagram... Márcio Atala. Tudo é Márcio Atala. Exatamente. Exatamente. E ano que vem tem... Cara, tem um projeto que tá no forno, não tá fechado, mas tá bem encaminhado com uma plataforma de streaming pra fazer um projetaço, assim, uma série de sete episódios. Falando de alimentação, sono, atividade física com grandes transformações, eu tô muito empolgado. Deve, a gente deve voltar, a gente marcou pra daqui 15 dias tentar sentar e costurar alguns pontos, mas se isso sair vai ser lindo. E tudo isso dá pra saber através do seu Instagram. Exato. Então, maravilha. Então, já se inscreve no canal do cara, se você não é inscrito aqui, se inscreve também, torna-se membro e a gente vai começar a lançar as camisas aí antes de a gente bater um milhão aqui, que é semana que vem, talvez vai ter camisa, vai ter um monte de coisa. Boa. Valeu. Valeu. Obrigado. E vamos mudar essa vida aí. Tô falando de mim, não de você. Claro que é de mim. Até mais. Fechado. Fechado.